19ª Legislatura. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mails recebidos através do Fale com as Comissões, da senhora Maria Luzia Ferri e dos senhores Ronaldo Correia Gomes Júnior e Guilherme Augusto Pessoa Ribeiro, requerendo que o projeto de lei nº 3.300 de 2021 fosse alvo de consulta popular e audiência pública, pois a população não está ciente do descomissionamento da mona moeda e, por se tratar de projeto de interesse público dos afetados pela mineração e porque os votos contrários a esse projeto no portal da Assembleia superaram os favoráveis. E do senhor Rafael Rezende Oliveira, denunciando que a população de Sardeados está sendo castigada pelo mau cheiro proveniente da Ecovital. E-mail da Comissão dos Atingidos de Itacoaras, informando que essa comunidade... Informando que essa comunidade tem sofrido os efeitos do rompimento da barragem da Vale desde 2019, porque os rejeitos tóxicos ficaram depositados no leito do rio Parabeba e que, devido às cheias deste ano, as residências foram inundadas e as pessoas estão adoecendo e ainda requerendo que sejam tomadas as providências cabíveis de maneira urgente diante desse novo crime da Vale. E ofícios das senhoras Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.238 de 2021. Da senhora Ludmila Galeri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 10.123, 10.140 de 2021, 10.295, 10.296, 10.297, 10.301, 10.303 e 10.322 de 2022. E Renata Batista Ribeiro, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento número 10.295 de 2022. Esse requerimento aqui é o mesmo desse, não é? Sim, mas é por ver, são dois órgãos. E dos senhores... E ofício das senhoras Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos número 9.238 de 2021. E da senhora Ludmila Galeri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, prestando informações relativas aos requerimentos número 10.123, 10.140 de 2021, 10.295, 10.296, 10.297, 10.301, 10.303 e 10.322 de 2022. E Renata Batista Ribeiro, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento número 10.295 de 2022. E do senhor Eduardo de Souza Lima, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.238 de 2021. E Luiz Gonzaga Recente Bernardo, do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas ao requerimento número 10.295 de 2022. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Essa presidência reavoca para si a relatoria do projeto de lei número 2.846 de 2021 e turno único da 3.526 de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as graves denúncias sobre irregularidades na exploração de minério pela Valorec em Minas Gerais e em relação ao deslocamento e o transbordamento do DIC, causando impactos ambientais no Estado de Minas Gerais. Registro a presença remota do ilustre delegado de Polícia Federal, doutor Frederico Levim do Coelho, o qual eu cumprimento aqui pelo belo trabalho que tem desenvolvido à frente desse importante órgão da Polícia Federal, fica aqui o nosso reconhecimento, doutor Frederico, pelo belíssimo trabalho e pela bela condução que o senhor vem desenvolvendo à frente do meio ambiente na Polícia Federal. Eu registro também a presença do senhor Pedro Ribeiro de Oliveira Souza, delegado de Polícia do Departamento Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, e aproveito para convidá-lo para que o delegado possa fazer parte desta mesa, sentando aqui do nosso lado, aproveitando e cumprimentando aqui o doutor Pedro pelo belo trabalho que vem sendo feito. Leva aí a consideração também ao doutor Bruno Tasca. Registro a presença virtual do senhor Leandro César Ferreira de Carvalho, gerente regional do Estado de Minas Gerais, da Agência Nacional de Mineração, ANM. Registro a presença do subsecretário da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental da SUFIS, senhor Alexandre de Castro Leal, aproveito para convidá-lo a fazer parte da nossa mesa, sentando aqui ao meu lado esquerdo. Registro a presença aqui do senhor Claudio Musso, gerente executivo da Valorec Mineração, convido a fazer parte da mesa e convido aqui o advogado Leonardo Costa Bandeira e acompanhado aqui do doutor Werner para estar subindo aqui no plenário, na mesa. Registro a presença também do capitão do bombeiro militar, Paulo Henrique Camargos Firme, diretor de redução de risco de desastre da coordenadoria estadual de defesa civil e convido para fazer parte da mesa. Eu suspendo a reunião por cinco minutos. assessoria da comissão de meio ambiente e os convidados remotamente, os presentes remotamente, eu quero tecer as minhas considerações iniciais, primeiro ressaltando a importância dessa audiência pública. Nós, após a aprovação da lei Mar de Lamas Nunca Mais, nós, Assembleia Legislativa, juntamente com todos os órgãos, definiram o método de rejeito, de disposição de rejeito filtrado, do empilhamento de rejeito filtrado, como método seguro da disposição de rejeito. Desde quando foi aprovada a lei Mar de Lamas Nunca Mais, eu, por diversas vezes, nesta comissão de meio ambiente, eu chamava à discussão sobre a insegurança do modelo de empilhamento de rejeito a seco. É um tema que esta comissão, ao longo desse ano, vai discutir juntamente com diversos órgãos, entre eles o Ministério Público, nós temos tido aí reuniões frequentes, para que nós possamos dar clareza a esse tema. Porque, no imaginário de toda a população mineira, após a alteração e a aprovação da lei Mar de Lamas Nunca Mais, estaria resolvido o risco de rompimento de barragens e também esse método, hoje, seria um método que não traria riscos no futuro. E eu discutia várias vezes aqui, nessa comissão, colocando aqui a preocupação de que, num futuro próximo, ou num futuro não tão próximo, se nós não tivermos aqui a clareza técnica e a tranquilidade da disposição desses rejeitos daqui a alguns anos, e essas falas estão registradas, nós poderíamos vivenciar outras tragédias tão graves quanto o rompimento das barragens de Brunadinho e Mariana. E, no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, essa comissão, que recebe frequentemente denúncias de irregularidades ambientais em todas as áreas de atividade, recebeu algumas denúncias em relação a essa empresa, empresa Valorec. Todas as denúncias foram encaminhadas, assim que foram recebidas, encaminhadas a todos os órgãos, encaminhadas aos órgãos competentes, para que pudessem proceder aí à avaliação das denúncias, à avaliação minuciosa das denúncias e tomassem as providências cabíveis. Fato é que, dias após o recebimento dessas denúncias, nós tivemos, o Estado de Minas Gerais foi novamente a atenção nacional em relação a um novo episódio. não um rompimento de barragem, mas um deslocamento de uma pilha de rejeito, de uma parte da pilha de rejeito, de uma pequena parte da pilha de rejeito, que ocasionou esse material, as imagens serão passadas, para quem não lembra desse episódio, desse recente episódio, esse material foi para o DIC de contenção, DIC Lisa. DIC Lisa, muitos dizem que o DIC Lisa cumpriu a sua função, eu tenho uma avaliação contrária a essa afirmação, e vou falar ao longo da audiência por que eu tenho essa avaliação contrária a essa afirmação. Mas fato que, com o transbordamento desse pequeno material, nós tivemos aí gravíssimas consequências. Entre as consequências que nós tivemos, nós tivemos aí um óbito de uma família, que não foi impactada diretamente pelo rompimento, mas foi impactada indiretamente pelo deslocamento e pelo fato ocorrido na Valorec. O nosso gabinete recebeu um pedido formalizado de uma seguidora nossa, pedindo encarecidamente que nós tivéssemos um trabalho para achar familiares que estariam perdidos. E nós começamos a desenvolver o trabalho para fazer esse levantamento junto com a polícia, mas algumas horas após essa solicitação de pedido de apoio, nós tivemos a notícia que essa família, ela foi desviar desse, fazer o desvio para chegar no seu destino e, no meio do caminho, teve um outro deslilamento que ocasionou a morte dessas pessoas. Muitos disseram que a causa do deslocamento da pilha, de parte da pilha de rejeito, a causa desse deslocamento foi um evento extremo, porque nós não tivemos há muito tempo uma concentração de chuva na região central da região metropolitana de Belo Horizonte e e esse evento extremo teria ocasionado esse deslocamento. Todos nós sabemos que uma das pautas mundiais que estão sendo discutidas é as mudanças climáticas. e todos nós temos consciências claras de que eventos extremos – vou ressuscitar aqui a presença do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes – que eventos extremos estão sendo frequentes. e nós, a sociedade mineira, não pode aceitar que a justificativa de um grave rompimento, volto a dizer, nós temos uma pilha recente que teve um pequeno deslocamento, um pequeno deslocamento da pilha que trouxe um transtorno gigantesco para o Estado de Minas Gerais. e acendeu um alerta para todos nós. Aonde que está o erro? Isso é um dos motivos dessa audiência pública. Onde que está o erro se nós tínhamos, teoricamente, um método de disposição de rejeito totalmente seguro? Totalmente seguro. Empilhamento de rejeito filtrado em uma pilha. Gente, houve o deslocamento. Isso quer dizer que o modelo, o método de empilhamento não é seguro? Isso quer dizer que existiam falhas estruturais? O método de rejeito filtrado disposto pela Valorec não era o método adequado? Houve o rompimento. Nós temos que saber por que houve o rompimento. Houve o deslocamento e nós estamos falando de uma pequena parcela de uma pilha de rejeito recente. Nós temos, ao longo do Estado de Minas Gerais, centenas de infraestruturas sendo onde seus rejeitos estão sendo dispostos no sistema de empilhamento de rejeito a seco. Após todas essas informações, nós começamos a receber informações, diversas informações, na Comissão de Meio Ambiente. E confesso que grande parte dessas informações me chamou atenção. Me chamou atenção alguns pontos que nós temos a oportunidade hoje de discutir com clareza para que a população tenha consciência e nós tenhamos os desdobramentos necessários para que neste mesmo local não ocorra eventos semelhantes e para que nós tenhamos segurança que eventos como esses não aconteçam no Estado de Minas Gerais. eu, ao longo, estou convencido de que eu não posso generalizar, mas eu tenho o convencimento pessoal de que nós não podemos generalizar que todas as empresas trabalham da mesma forma. mas eu tenho o convencimento pessoal de que a Valorec é hoje um exemplo, um mau exemplo de disposição de rejeito e de práticas na exploração de minérios no Estado de Minas Gerais. Espero que eu tenha aqui o meu convencimento desapontado. Volto a dizer, nós tivemos um deslocamento, gente, de uma pequena parcela... Põe a imagem da parte da pilha, da parte da pilha que foi deslocada. Como eu falava anteriormente, o meu receio é que, no futuro, nós estaremos discutindo aqui nessa casa quais serão as formas de contenção das pilhas de rejeitos que estarão em nível de emergência. Então, eu tenho chamado o Ministério Público para discutir, tenho chamado órgãos competentes para que nós possamos trazer uma discussão, uma avaliação técnica com bastante seriedade, com bastante tranquilidade, para que nós possamos discutir de forma ampla com a sociedade de Minas Gerais. Essa... a imagem está sendo projetada. Eu estou sem imagem aqui. Olha, para quem não tenha... Eu vou passar um pouco... vou explicar um pouco dessa imagem aqui. O deslocamento ocorreu naquela parte... Na parte de baixo ali era o dique, era o dique de contenção. Nós vamos falar sobre ele ao longo da audiência pública. E aquela parte de cima foi a área que houve o deslocamento. Eu não sei aqui precisar o volume, o que representa esse volume de deslocamento em relação ao montante da pilha de estéreo. Mas acredito eu que esse volume de deslocamento não representa nem 5% do volume da pilha de estéreo. Então, agora, imaginem vocês se houvesse o deslocamento de um volume maior. Quem me assegura que não poderia ser deslocado o volume maior dessa pilha? Houve um licenciamento da ampliação dessa pilha. E eu vou passar para vocês aqui, ao longo dessa audiência pública, quais foram as áreas que obteve a licença para ampliação. Então, volto mais uma vez a solicitar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, à ANM, que vai ter aqui a oportunidade de se manifestar, que continue suspensa todas as atividades do empilhamento de rejeito neste local, até que todos os trabalhos sejam concluídos. Eu tenho muita preocupação de um servidor público liberar com toda a... Eu acredito muito nos servidores públicos do meio ambiente, mas a liberação sem total segurança compromete o servidor público que autorizar a continuidade desse empilhamento, se caso, no futuro próximo, possa ocorrer novamente neste local um outro deslocamento e um comprometimento dessas estruturas. Essas estruturas estão próximas, muito próximas, à BR-040. Graças a Deus, naquele momento, nós não tínhamos... Só teve uma defesa que eu vou poder falar aqui, mas só teve um veículo que estava passando naquela hora e que, graças a Deus, esse veículo, o condutor, não sofreu graves consequências. Eu quero agradecer novamente a presença de todos e eu quero passar, primeiramente, a palavra aqui ao coronel Alexandre, subsecretário de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que o coronel possa fazer a apresentação dos trabalhos que foram realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, logo após, nós daremos aí a oportunidade de se manifestar a todos que estão aqui. O Dr. Pedro teve... Nós tivemos a oportunidade de sobrevoar a área, juntamente com o Dr. Pedro, juntamente com o Dr. Frederico, e esse sobrevoo também pôde nos dar aí uma amplitude maior e verificar as condições pós deslocamento e que, com certeza, ele estudou muitas dúvidas que nós tínhamos em relação a esse episódio. Vale destacar que, antes da palavra ao coronel Alexandre, eu queria, coronel Alexandre, que o senhor pudesse, eu peço a imagem aqui do complexo, de todo o complexo, para que as pessoas possam ter a noção da distância desse complexo, dessas estruturas da BR-040 e quais são essas estruturas que compreendem esse complexo aí da empresa Valoreca. Peço só para passar aqui, para colocar essa imagem do complexo, onde mostram claramente quais são as estruturas. Essa imagem aqui, eu acho que... Essa imagem aí. É. Eu... Fora... Qual que é? Tá, não precisa ser essa aqui. Sem como apontar ali o... Eu queria só que a assessoria aqui mostre a proximidade dessas estruturas para... da BR-040. Se puder ampliar um pouco aí... Nós estamos tratando... Do DIC Lisa. Olha, essa parte aí, essa imagem anterior ao deslocamento, e nós temos aí a distância do DIC Lisa, e durante a audiência nós vamos explicar qual que é a função do DIC Lisa, qual que era a função do DIC Lisa. Nós temos uma distância de 270 metros da BR-040. O DIC Lisa é aquela parte que está ali... Com... Verde ali, que tem uma água ali por cima, queria que eu apontasse o mouse ali em cima, para a pessoa entender ali... Onde que é o DIC Lisa. Tem como colocar o mouse aí por cima? Isso, essa área ali é a área do DIC Lisa. Abaixo do DIC Lisa, e aí não é... Aqui nós estamos falando... Abaixo da imagem, nós temos aí a estrutura da barragem Cachoeirinha, é uma barragem que já está desativada desde 2015, é uma barragem de rejeito com volume de rejeito significativo, nós estamos falando aqui, uma barragem com volume de rejeito de... 2.338.281 metros cúbicos de rejeito. Depois eu vou passar para vocês, qual é uma improvação, por quê? Foi dada a autorização, um licenciamento para ampliação dessa pilha, e eu vou mostrar para vocês aonde... aonde compreende esse processo que foi dado, a licença para ampliação dessa pilha de rejeito, e quais são os motivos que nós estamos pedindo essa suspensão desse licenciamento até que nós tenhamos aí concluído todos os trabalhos de levantamento e de investigação. Ao longo desse trabalho, nós também estaremos aqui mencionando e dialogando sobre uma denúncia, uma grave denúncia de exploração ilegal de minério, em tese cometida pela Valorec, nesse mesmo complexo, o que agrava todas as denúncias que foram trazidas a essa comissão. Eu passo a palavra agora ao coronel Alexandre, para que ele possa fazer a sua apresentação inicial, colocando e enfatizando aqui quais foram os trabalhos e em que fase estão os trabalhos realizados pela Subsecretaria de Fiscalização. Primeiramente, gostaria de cumprimentar vossa excelência, deputado Noraldino Júnior, agradecer pela oportunidade e cumprimentar também os demais ocupantes da mesa, doutor Pedro, capitão firme, aos autoridades presentes, servidores, minha dileta companheira, a Subsecretária de Regularização Ambiental da SEMAD, doutora Ana Mota, demais servidores presentes. Uma boa tarde a todos. desde o comunicado inicial da incidência do deslizamento do talude, a Secretaria de Meio Ambiente teve empenhada em adotar todas as medidas pertinentes ao caso, fazendo-se lá presente com equipes do Núcleo de Emergentes Ambientais e da Fiscalização Ambiental. Isso de forma imediata. E, no decorrer desse período, até a data presente, várias etapas foram cumpridas tanto pelas equipes de fiscalização quanto da Fundação Estadual de Meio Ambiente, que está responsável pela interlocução e acompanhamento das medidas de segurança e de regularização estabelecidas para o caso. Então, nós vamos aqui, em rápida síntese, tecer alguns comentários nessa apresentação de tudo que está sendo realizado dentro da busca da regularização e adoção das medidas pertinentes e legais atinentes ao caso. Então, pode ir para o primeiro slide, por favor? Pois bem, nesse histórico, iniciou-se no dia 8 de janeiro a ocorrência do deslocamento de parte da pilha Cachoeirinha para dentro do DIC Lisa, conforme já foi mencionado pelo presidente da comissão, e ocasionou o galgamento do DIC Lisa com transbordo de rejeitos e, por exemplo, causando danos ambientais e interditando integralmente a BR-040. Desde então, foram realizados seis autos de fiscalização. O primeiro, dia 9 de janeiro, um dia depois do fato, o outro seguindo ali a sequência, dia 14 e 19 de janeiro, depois dia 3 e 7 de fevereiro e 18 de fevereiro. São os três autos de fiscalização lavrados em decorrência do evento diretamente, das consequências provocadas pelo evento indiretamente e no atendimento de denúncias encaminhadas pela comissão de meio ambiente, que nós vamos discorrer nos próximos slides. E desses autos de fiscalização foram gerados três autos de infração ambiental, que nós vamos detalhar mais à frente. Pode mudar, por favor. O primeiro auto de infração foi em decorrência do evento. Ele foi lavrado no dia 10 de janeiro e ele foi enquadrado no Código 114 do Decreto 47.383, que tipifica as infrações ambientais e faz os enquadramentos dentro da legislação ambiental do Estado de Minas Gerais. Foram aplicadas quatro agravantes. O dano primeira, o perigo de dano à saúde humana, dano sobre propriedade alheia, porque a área atingida extrapolou a área de responsabilidade da empresa, do empreendimento, dano sobre unidade de conservação. Foram três unidades de conservação atingidas, inclusive unidades de conservação de proteção integral, que nós vamos discorrer mais à frente. E o agente cometido, infração que provoca interdição total de vias públicas. No caso, foi a BR-040. E, como uma medida cautelar decorrente dessa incidência, pelo próprio auto de fiscalização lavrado no dia 9, já se determinou a suspensão de atividade tanto do DIC Liza quanto da pilha Cachoeirinha. e medidas cautelares que permanecem até a presente data. As determinadas pilas, se a MAD foram a suspensão de atividade somente no DIC Liza e na pilha Cachoeirinha. Pode passar, por favor. O segundo auto de infração, no dia 7 do 2, ele visou registrar e apenar as causas que eu mencionei, decorrentes do desastre e indiretas, posteriores detectadas, que foram, primeiro, o atingimento de nascentes e cursos hídricos da região, lagoas, riachos, rios, nascentes. Também atingiu a supressão de vegetação dentro do curso do carreamento, do rejeito, do galgamento. Então, nós tivemos um enquadramento dentro dessas especificações. Está ok? Pode passar. O terceiro auto de infração foi lavrado no dia 21 de fevereiro e diz respeito mais ao objeto da presente audiência pública. Foi em decorrência do atendimento das denúncias encaminhadas pela Assembleia Legislativa por essa Comissão de Meio Ambiente e que noticiava indícios de lavra ilegal e supressão de vegetação também desacobertadas de autorização. Pode passar. Essas denúncias foram registradas nesse processo SEI, do Sistema Eletrônico de Informações, foi a denúncia, como diz ali o slide, oriunda da Assembleia Legislativa, por meio do ofício dessa comissão, e trazia notícias de supressão de vegetação irregular e lavra ilegal. Pode passar. trazia na denúncia três pontos, as três coordenadas ali, de irregularidades detectadas, tanto de supressão de vegetação quanto da lavra ilegal. O presidente da comissão já mencionou que vai passar o vídeo total. também dois vídeos foram encaminhados, anexos à denúncia, que nós consideramos para, em campo, tentar comprovar todas as irregularidades que a denúncia trazia. E, dessa forma, nós atendemos a denúncia em campo no dia 18. Pode passar, por favor. Do alto de fiscalização lavrado no dia 18, ela foi realizada naqueles termos, tentando verificar a supressão de vegetação sem autorização, que foi constatada em 2.286 metros quadrados de supressão de vegetação sem cobertura de autorização. E, para as áreas 2 e 3, isso na área 1, apontada naquela que eu passei no slide anterior. E, na área 2 e 3, entendeu-se que o processo administrativo relativo à ampliação da pilha Cachoeirinha, existe um processo de regularização em trâmite, ele possuía ali autorizações que acobertavam aquelas supressões que foram apontadas na denúncia. Então, essas supressões não foram enquadradas como infração ambiental. Entretanto, a da área 1, sim, e, por isso, ela enquadrou-se no código de supressão irregular e foi lavrado o alto de infração. Com algumas... Eu digo lá, em terceiro item, não foi possível confirmar a existência ilegal por parte da Valorec, de lava ilegal por parte da Valorec, fora da sua poligonal minerária, sendo constatada, nas áreas denunciadas, corte, aterro, estocagem, empilha identificada de material pertencente à Vale. Só para entender melhor... Só para eu fazer uma intervenção aqui... Vontagem. O senhor acabou de dizer que, nessas duas áreas, havia uma licença, uma autorização e uma licença para... Eu queria que o senhor pudesse aqui colocar para nós essa licença compreende o quê? Qual intervenção que pode ser feita com a licença que a Valorec possuía? Quais são as intervenções que poderiam ser feitas? Porque, no final desse relatório, tem aí... Não foi possível concluir, confirmar a existência de lavra ilegal. Então, só para a gente ter aqui um andamento desses trabalhos, eu queria que o senhor pudesse aqui explicar o que essa autorização compreende, e quais seriam as intervenções autorizadas por esse processo. Sim, deputado. Eu vou detalhar um pouco mais à frente o último item ali, no próximo slide, mas eu posso adiantar aqui a explicação tentando esclarecer essa dúvida que o senhor colocou. A questão é a seguinte. No processo de regularização e de ampliação, no processo de licenciamento da ampliação da pilha cachoeirinha contém ali algumas autorizações para a supressão de vegetação, algumas daias, inclusive. Tem lá a autorização de intervenção em área de preservação permanente e outras. A equipe que foi a campo, onde a diretora de inteligência e ações especiais que coordenou a distância, essa ação está aqui presente, a Elisângela, que faz parte da nossa equipe da SEMAD. A equipe que foi coordenada por ela esteve presente, constatou as supressões inicialmente noticiadas como irregulares, solicitou a documentação e foi apresentado dentro desse processo de regularização e licenciamento da pilha cachoeirinha, que tem um processo de ampliação, as autorizações para supressão de vegetação dentro das poligonais que foram indicadas na denúncia. Então, eles estavam acobertados dentro do processo de ampliação. Coronel, só para enxergar. Estaria autorizada somente a supressão de vegetação, que ali seria feito o empilhamento, o empilhamento de rejeito, é a ampliação do empilhamento de rejeito. Lá estaria somente a licença, na licença compreendia somente a supressão de vegetação e estaria também compreendido ali o acerto do terreno, a preparação do terreno para o empilhamento. O que está lá autorizado é a supressão, terraplanagem, ampliação da pilha propriamente dita. Isso. Só. Deixa eu fazer uma outra pergunta, senhor. Dentro dessa autorização, qual o destino, qual é a autorização para, nessa terraplanagem que estaria sendo feita para a ampliação, qual o volume de material, qual a intervenção que poderia ser feita, porque daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo. O vídeo que aponta aí as irregularidades cometidas. Ok. Possivelmente cometidas, o que nós vamos ver aqui, temos aqui o doutor Pedro, o doutor Frederico, que está conduzindo essas investigações, sendo muito bem conduzidas. Mas eu queria, só para o senhor colocar o seguinte, olha, o que compreende uma autorização dessa? Uma autorização de ampliação da pilha de estéreo compreende o quê? Essa terraplanagem compreende qual o volume dessa terraplanagem que poderia ser, que deveria ser adequada ao terreno. E, mais ainda, o material retirado da terraplanagem, qual deveria ser o destino dele? Sim. Porque aonde que deveria ser levado esse material retirado dessa área que foi licenciado aí para a ampliação do empilhamento? Sim. Primeiramente, a explotação é totalmente proibida. Não pode haver explotação. Então, traduzindo, a terraplanagem já pode ser feita? Pode. O material carregado, ele vai para onde? Por não ser uma área, uma poligonal de responsabilidade minerária da Valorec, ele tem que ser armazenado e indicado no próprio local. Ele não pode ser carregado. Então, vamos só dar a sequência, o Daniel Alexandre. Essa comissão enviou um vídeo para a Secretaria de Fiscalização. Sim. E, nesse vídeo, ele aponta... Eu queria que passasse o vídeo aqui para que as pessoas possam ter ciência desse vídeo. E eu vou fazer uma pergunta aqui ao coronel. Esse material que foi retirado dessa área proveniente, essa área, esse material que foi retirado, que deveria ser dessa terraplanagem, vamos falar da terraplanagem, ele, as imagens que foram enviadas para a SEMAT, que foram trazidas para essa comissão, apontam o envio desse material ali... Espera aí. Ali eu vou... Depois eu passo o vídeo completo, mas eu queria que só coloque o vídeo aqui. Chegaram mais vídeos para essa comissão, que depois serão... Mas eu vou adiantar a pergunta, coronel. Sim. Eu queria que, com o vídeo que foi enviado para a V. Exª, olha... Pode dar sequência ao vídeo. Nós estamos ali tratando de uma área, essa área aí seria... correto afirmar, coronel, que essa área aí seria uma das áreas que nós teríamos aí, que a empresa teria a autorização para ampliação do empilhamento, correto? Exato. Então, aí fica... Para só a imagem aqui, que eu queria fazer uma pergunta, e aqui é um ponto... Só para a imagem. Olha, essa área... A fiscalização acabou de informar aqui, nós temos aqui a área de licenciamento também, que a autorização para intervenção nessa área era para a supressão de vegetação e para a terraplanagem dessa área. Eu perguntei qual é o volume, porque a terraplanagem deve estar no processo, e aí está sendo feito esse levantamento pelos órgãos competentes. Nota-se que há um volume alto de material que está sendo retirado desse local, que teria autorização para a ampliação da pilha de rejeito. Quero dizer, essa área aqui é uma área para ampliação, e aí eu queria que acelerasse o vídeo, e aí eu vou fazer uma pergunta ao nosso chefe da fiscalização. Acelera o vídeo, por favor, aí. Enfim, esse vídeo, ele mostra, ele segue as imagens sem interrupção, ele segue o destino desse material até um local. E aí eu queria perguntar ao Ornel Alexandre, responsável pela fiscalização, se esse local, destino final desse material, recolhido, retirado da área da área que tinha autorização para ampliação do empilhamento, esse material foi, o caminhão está sendo seguido, ele foi deslocado para uma área. Eu queria perguntar ao coronel se essa área, se esse material, se a área onde foi despejado esse material, é a área, esse material estava sendo colocado e misturado nos outros materiais que seriam processados e beneficiados pela planta da empresa Valorec. Eu queria perguntar se é correto eu afirmar que esse material estaria sendo depositado junto com esse outro volume. Deputado, eu ia até um pouco mais à frente da apresentação abordar outras questões que fizeram a equipe, em campo, fazer a relação de material armazenado com retirada de material. no campo lá, nós recebemos também, nos documentos e justificativos apresentados diante da denúncia, informações de autorização para abertura de vias, terraplenagem e deslocamento de material decorrente da ampliação daquela pilha para alguns locais de armazenamento. Esses locais, eles tinham que ter material armazenado, tinha que ter a, porque não pertence, igual a poligonal, ela pertence à Vale. Então, a outra empresa não pode minerar ali. Então, o que tinha que ter no local? Tinha que estar sinalizado que o material ali pertencente à Vale e que aquele material não poderia ter nenhum indício de processamento e nem de beneficiamento. Então, a notícia que nos trouxe as equipes de fiscalização e que coincidiu com a equipe de fiscalização também da ANM foi essa. Só para... Ali no vídeo, ele ilustra uma situação que nós não conseguimos conectar em campo. não quer dizer que não aconteceu. Só para perguntar ao senhor o seguinte. Na licença... Nessa licença, nós tínhamos... A empresa tinha autorização para tirar esse material e colocar nesse local ou processar o material? Processar, não. Colocar no local, sim. Finalizado. Está na licença? Nesse local? No mesmo local onde é... Sim. No mesmo local onde é disposto a pilha, o outro material que seria processado? Seria processado, não. Mas ali... Me explica, senhor. Ali eles não podem processar material nenhum da Vale. Então, depois... Eu vou pegar depois o outro vídeo e aí eu completo essas perguntas ao senhor, depois que o senhor Cláudio Musso puder fazer, dar aqui essas... essas explicações. Pode concluir isso, coronel. Porque, deputado, só para concluir, se a gente conseguisse comprovar, assim como a ANM, aquela situação em loco, em campo, e eles foram lá com essa notícia e tentando comprovar a denúncia, a autuação tinha sido realizada. Nós não conseguimos ainda fazer, ainda. Agora, indícios, conforme a ANM, eu vou comentar que na minha apresentação apontou, existem. Então, na apresentação, no finalzinho, eu vou abordar mais essa questão. Pode o próximo slide, por favor. É... Parecer técnico da ANM, né? Aí entra pela conclusão. Está certo? Está um pouco pequeno ali, para o pessoal perceber bem, né? Não é isso. Eu vou traduzir aqui, para o pessoal ter bastante noção. A ANM, né, ela solicitou a apresentação volumétrica, justamente aquilo que V. Exª mencionou. A comprovação volumétrica de carreamento material do local, da pilha, das terraplanagens, de toda a abertura de vias, tudo aquilo que eu falei que estava autorizado, e eles apresentaram lá. Então, a ANM pediu que fossem apresentadas todas essas comprovações volumétricas, inclusive o relatório técnico, para que ele fosse enviado à Polícia Federal, que está conduzindo um inquérito com esse objetivo. Doutor Frederico, eu acho, se não me engano. Esse cálculo volumétrico já foi informado... Não, aqui está tranquilo. Esse cálculo volumétrico já foi enviado à V. Exª? Não, para mim não, porque a ANM que requisitou para compor um inquérito policial da Polícia Federal referente a essa questão. Ali, ela poderá, dentro da sua competência, constatar se houve, se há indícios mais evidentes da lava ilegal ou não. Então, esse material ainda, essas informações ainda não foram enviadas para a secretaria. Não. Então, daqui a pouco, nós vamos ter condições de conversar com o técnico da ANM. Mas é muito... Nós temos uma tranquilidade de desenvolver um trabalho, de fazer esse levantamento, porque, com base nesse cálculo volumétrico retirado dessas áreas onde haveria a autorização para o empilhamento, então, esse volume de material, que é fácil de ser calculado através das imagens e através de um relatório técnico no local, certamente ele tem que estar depositado em algum lugar. Nós temos um volume significativo de material que foi retirado, material que é fácil fazer a avaliação do teor desse material, da especificidade desse material, para comprovar se esse material que deveria estar estocado ou armazenado em algum lugar é o mesmo material daquele retirado nos locais onde teria a autorização. Então, eu peço... Deputado, estou complementando aqui... Pode complementar. Tem um item da ANM que solicita essa... Ele não solicitou somente a densidade, não. Ele solicitou mapas, tabelas, delimitando a identificação das áreas de extrações e as áreas impactadas pela extração. Então, são todos esses itens que vão ser cruzados e comparados com o volume encontrado lá. Então, só complementando essa informação aí. O senhor quer concluir? Pode concluir ou o senhor... Não, esse aí é o último slide. Eu me coloco inteira à disposição para esclarecimento de dúvidas que ainda persistirem e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, coronel. Daqui a pouco eu queria convidar uma representante da secretaria, da parte... A Ana vai ter uma reunião agora, mas eu... Como é que ela chama? Elisângela. Eu queria, Elisângela, convidar você a fazer parte aqui da mesa para que, se houver alguma... manifestação a ser feita, algum questionamento, aí a gente vai ter você aqui na mesa. Faço o convite aqui, a sua presença. Eu quero passar agora as palavras ao nosso delegado de Polícia Federal, doutor Frederico, para que ele possa aqui dar o seu... as suas contribuições a essa importante audiência. Volto a relatar aqui, doutor Frederico, os nossos... as nossas homenagens ao grande trabalho que tem sido realizado aí, à frente dessa importante delegacia. Passa a palavra ao doutor Frederico. Agradeço a vossa excelência, aos demais membros da Assembleia Legislativa, cumprimento as demais autoridades. e, por parte da Polícia Federal, o que nós podemos... acrescentar é o seguinte. No dia do ocorrido, no dia 8 de janeiro, o nosso colega aqui, o doutor Bruno Zampierre, ele esteve no local dos fatos, em contribuição com o plantão aqui da superintendência regional da Polícia Federal em Minas Gerais, e foi instaurado no mesmo dia uma enquete policial para apurar. Inicialmente, dano qualificado à rodovia federal, e o crime ambiental que foi vislumbrado aqui inicialmente foi o crime de poluição. É lógico que, pela gravidade do fato, acho que todos os órgãos se movimentaram, e isso é importante que seja feito mesmo, até pelos casos traumáticos de Mariana e Brumadinho. Então, foi instaurado uma enquete, foi feita uma perícia de local, e, posteriormente, foi requisitada a perícia ambiental, que é uma perícia mais específica, mais voltada ao empreendimento minerário. Essa segunda perícia não foi concluída ainda não. Bom, após isso, nós recebemos a notícia de que estaria havendo extração mineral ilegal nas proximidades ali da mina do Pau Branco. E aí eu recebi um convite do deputado Noraldino para ir até o local, sobrevoar o local, para verificar o que estaria ocorrendo. E fomos lá e verificamos que, de fato, pelo menos no ponto 1 estava havendo uma movimentação de terra. E os outros pontos, nos outros dois pontos, dava para ver que havia uma intervenção realmente. Bom, e aí, quando eu cheguei aqui de volta à superintendência, eu já instaurei uma notícia de crime em verificação inicialmente. E aí eu até oficiei a SEMAD para saber se nesses três pontos, se para esses três pontos haveria uma licença ambiental para qualquer intervenção. Esse ofício foi enviado e entregue em mãos de uma servidora da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e ainda não foi respondido. Bom, e nós também fizemos uma diligência no local com o drone e os nossos agentes entrevistaram alguns funcionários da Valorec. Ao mesmo tempo, nós também recebemos uma visita espontânea dos advogados da Valorec que peticionaram aqui e a documentação foi juntada tanto no inquérito, no primeiro inquérito instaurado para apurar o transbordamento e inundação da rodovia, quanto nesse segundo procedimento, instaurado para apurar a extração, suposta extração mineral ilegal, em três pontos nos arredores da Minas do Pau Branco. Esse segundo procedimento foi, posteriormente, transformado em um novo inquérito. E aí, já na portaria do novo inquérito, o delegado, o delegado Dr. Bruno Zampierre, que esteve novamente lá no local, junto com a Terícia, ele verificou, ele registrou que foi apurado em verificação preliminar, e constatado em visita técnica realizada na sede da Minas do Pau Branco, que não haveria conexão entre essas supostas extrações minerais ilegais com o ocorrido no dia 8 de janeiro. Ou seja, ainda que haja extração mineral ilegal nesses três pontos, esse fato não teria contribuído para o transbordamento, para a ruptura na estrutura da pilha de estéreo e rejeito, e transbordamento do dique lisa. Bom, isso também levando em conta que, numa avaliação preliminar, apenas olhando as imagens do Google, a grandeza, a dimensão da cava regular da Valorec, que dentro da sua poligonal, torna esses cortes nos três pontos, sejam eles com finalidade de extração e exploração mineral, sejam eles com a finalidade de obras de engenharia, torna o material desses três pontos insignificativos em relação ao montante do que a mina produz. Então, o depósito desse material, desses três pontos, não seria razoável que teria condições de ser a causa ou uma das causas desse transbordamento que culminou com a inundação da rodovia. Bom, de qualquer forma, é óbvio que a gente continua apurando, estamos aguardando a resposta da CEMAD ainda e também vamos consultar a ANM. Uma informação importante que a Valorec já nos deu é que, embora esses três pontos de intervenção dentro da poligonal titulada pela MBR, que é controlada pela Vale, inclusive a Vale é a arrendatária, mas esses três pontos, embora estejam fora da poligonal da Valorec, eles estariam dentro da área da servidão minerária da Valorec, o que permitiria a eles fazer intervenções, obviamente que não fossem com a finalidade de exploração do material ali retirado. Então, essas indagações que a ANM fez, eu achei muito oportunas, que eu até dei um print agora, eu ainda vou consultar a ANM a respeito disso, de qual foi a conclusão, mas nos resta saber onde foi depositado esse material retirado desses três pontos e onde está o material e qual teria sido o destino deles. Outra providência que já tomamos foi indagar da Vale, se haveria algum acordo entre Vale e Valorec para intervenções na poligonal da Vale. Então, os dois inquéritos ainda estão em andamento, ainda resta, os laudos periciais ainda não chegaram. É importante também que tenhamos a conclusão se o projeto da mina do Pau Branco estava de acordo com as normas da época, se a execução do projeto também foi feita dentro das normas e se havia a devida manutenção. Por enquanto, a Polícia Federal não chegou a uma conclusão da causa desse transbordamento que causou esse dano ambiental às margens e na rodovia BR-040 e que causou também um possível crime de perigo comum, que é o mais grave que a gente vislumbra nesse fato, nesse caso. Mas a Polícia Federal agradece a oportunidade e agradece as informações trazidas pelo deputado Noraldino e pela Assembleia e estamos aí participando, inclusive, para obter mais informações com os senhores e poder concluir o inquérito de forma bem responsável e respeitando as pessoas envolvidas. Muito obrigado, doutor Frederico. Então, para deixar, doutor Frederico, eu devo aqui uma clara explanação. São duas linhas de levantamento e de investigação da Polícia Federal. Me corrija se eu estiver errado, doutor Frederico. Uma delas diz respeito à causa, à causa do deslocamento e do transbordamento do Dick Lisa. E segundo o doutor Frederico, se houve ou não a lavra ilegal, existe um levantamento breve que esta lavra ilegal, essa suposta lavra ilegal não teria sido um fator contribuinte, um fator causador dessa... da ruptura, do deslocamento da pilha de rejeito, pelo volume que foi calculado inicialmente pela perícia da Polícia Federal. Correto, doutor Frederico? O que nós sabemos é que o material que caiu da pilha e do talude, ele alcançou o Dick e ele alcançou, e a água com sedimentos galgou o Dick e alcançou a rodovia. E a galeria que existe embaixo da rodovia, ela ficou tampada praticamente, provavelmente com a vegetação e com a lama. Então, a partir do momento que a galeria fechou a água e com os sentimentos alcançou a rodovia e provocou um estrago significativo, que imaginamos que chegue na ordem de 900 mil reais. ainda não temos o valor exato. Até porque não obtivemos resposta formal da administradora da concessionária da BR-040, que é a Via-040. mas com relação à suposta extração mineral legal, estamos aí no aguardo de mais informação, principalmente da CEMAD, da ANM e da Vale e também da Valorec, embora a Valorec já tenha se mostrado bem colaborativa com a investigação. Muito obrigado, doutor Frederico, pelas suas contribuições. Eu passo agora a palavra ao doutor Pedro para as suas considerações e suas contribuições nessa comissão. Logo após, eu passarei aqui a palavra ao representante da Valorec, senhor Claudio Musso, para que possa fazer as suas contribuições aqui e alguns esclarecimentos dessa comissão. Com a palavra, doutor Pedro. Alô, alô. Boa tarde, deputado. Em seu nome eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Eu represento a Polícia Civil e, mais especificamente, o Departamento de Meio Ambiente. E respeitando as competências aí da Polícia Federal e da Polícia Civil, o nosso inquérito foi abordado, foi instaurado principalmente para apurar esses danos diretos ou indiretos às unidades de conservação. Como a SEMAD já informou que existem unidades de conservação, possivelmente três, isso vai ajudar a instruir o nosso inquérito. Bom, como não poderia deixar de ser, também foi no dia 8, no dia do evento, duas equipes da Polícia Civil compareceram ao local, depois a gente fez aquele sobrevoo, eu, o delegado Frederico e o deputado Noraldino e mais um servidor da SEMAD. E aí deu para ter a dimensão, então, do sinistro que a gente está apurando. Bom, o que a Polícia Civil fez logo depois? Foi instaurado o procedimento no próprio dia 8 e foram feitos os pedidos de perícia, tanto perícia ambiental quanto perícia da causa do sinistro, do rompimento, não só da questão da pilha, e depois das consequências e danos ambientais decorrentes. E esse é o que mais toca à Polícia Civil. Tem um item relacionado à SEMAD também, que foram requeridas informações da SEMAD, especialmente se a Valorex estava amparada por licença ambiental válida para lavra, extração, montagem de pilhas a seca, etc. A gente pediu a cópia dos autos de infração, a verificação de supressão de vegetação não autorizada, porque isso também vai entrar como um próximo crime a ser apurado. inclusive da denúncia enviada pelo deputado. E aí a gente fez esse indagamento também à SEMAD, e como informação preliminar, embora não tenhamos ainda o documento formal em mãos, então essa informação preliminar é de que houve, sim, supressão de vegetação não autorizada em parte da área. Houve ofício também à ANM com uma série de informações, especialmente se o DIC Leaser estava sendo de fato utilizado de forma regular, ou seja, se ele não estava recebendo nenhum tipo de sedimento, que pudesse então ter contribuído para que, no momento em que chegou o material carregado pela água, ele pudesse de fato conter, porque o papel do DIC era de fato conter esse sedimento. Então, se houve esse transbordamento, esse galgamento, pode ser que também tenha algum problema no DIC, ou que ele estivesse assoreado de alguma maneira, e isso seja também irregular. A gente pediu uma ordem de serviço à equipe de policiais para levantamento de imagens. E, finalmente, a intimação como último ponto, após a gente obter todas essas informações, intimação do gerente da planta, responsáveis técnicos da Valorec, para que a gente possa então combater ou conectar as informações técnicas, objetivas, aquelas subjetivas, especialmente em relação à postura da empresa que possa, de alguma maneira, ter causado ou não o evento que a gente está apurando. Bom, como atualização, eu posso dizer que, como é uma perícia complexa, ou são perícias complexas, elas ainda não aportaram na delegacia. Eu já fiz o contato com os peritos, a gente já trocou a ideia sobre o que exatamente a gente precisava ser avaliado. Então, essa perícia ainda está em elaboração. E a juntada dos documentos também da SEMAD e da ANM estão pendentes de envio pelos órgãos que foram... que eu acabei de informar. E as oitivas serão empreendidas após, então, a obtenção de todas essas informações. Então, o nosso foco aqui é qual é a causa, se a causa foi dolosa, se a causa foi culposa, se foi caso fortuito ou não, se esse DIC estava em condições, portanto, de receber esse material e se ele foi efetivo, porque houve um indagamento ou afirmação de que o DIC foi eficiente, e a gente vai avaliar essa questão também, e todos os danos ambientais decorrentes ali nas unidades de conservação, logo abaixo do DIC, deixando, então, a questão, obviamente, da BR e da possível usurpação mineral a cargo da Polícia Federal. E a Polícia Civil, então, permanece à disposição e, se tiver algum questionamento, pode fazer, doutor. Eu agradeço as contribuições do doutor Pedro. e, antes de passar a palavra ao representante aqui da empresa, a qual eu já agradeço por ter vindo, por diversas vezes a gente desenvolve trabalhos e convida aqui as empresas para que elas tenham aí a oportunidade de esclarecimento, de posicionamento, e, muitas das vezes, essa comissão tem aqui as justificativas da ausência dessas empresas. Então, já deixo aqui esse, como o doutor Frederico colocou, agradecimento à presença nessa importante comissão para que nós tenhamos aí a oportunidade de esclarecer vários pontos. Então, agora, nós estamos aqui com a presença do senhor Leandro Carvalho, que é representante da ANM. Eu passo a palavra aqui ao Leandro para que ele possa aqui trazer aqui as suas contribuições dentro do trabalho, das análises da ANM, para que possa trazer esclarecimentos aqui para essa comissão. Boa tarde, Leandro. O senhor tem aí a palavra. O som do áudio do senhor, o microfone está desligado. Boa tarde. Boa tarde. Conforme já é repassado pela SEMAD e pela Polícia Federal, a ANM esteve no local também para apurar a questão da denúncia que veio aí da Assembleia. E, inicialmente, a gente constatou que realmente houve uma atividade de extração aí fora dos limites da poligonal e a gente já está fazendo várias intervenções, várias dirigências na Valorec, desde o ocorrido, tanto a divisão de fiscalização de minerais metálicos como a divisão de barragens e, agora, posteriormente, com a divisão de metálicos também para apuração da denúncia. A gente foi, no primeiro momento, a gente ia fazer um misturinho em conjunto com a SEMAD, mas não foi possível. A gente conseguiu ir nos pontos denunciados, que, conforme o pessoal da SEMAD já relatou aí, o nosso relatório é bem similar. destacou aí um ponto com a abertura de via de acesso, outros pontos aí de intervenção fora da poligonal e, por fim, a gente teve um cuidado aqui, a gente constatou também que foi retirado um material nas proximidades da ITM2, que, segundo a empresa, era onde estava implantada a pilha Nordeste e que foi retomada. Um outro fator que a gente constatou durante essa vistoria. E a gente tomou, o pessoal da Valorec relatou lá que realmente tinha ocorrido a movimentação desses materiais e justificou para a gente lá que esses materiais teriam ido para a pilha. Alguns para a pilha para a cachoeirinha, outros pontos que mostrou lá que já foi relatado aí pela SEMAD, na questão onde tem as placas lá que estava o minério estocado, que seria da Vale. E a gente tomou, por fim, a decisão de apresentar uma série de exigências para a Valorec para ela comprovar aí volume, caracterização do material, laudo de análise química, a destinação, o volume que foi mexido, mapa, tabela. Então, atualmente, hoje, inclusive, o pessoal da ENEM está em campo lá e a gente está aguardando aí, a gente encaminhou esse relatório para o pessoal da Polícia Federal também e a gente está aguardando a empresa cumprir essas exigências para a gente fazer a conclusão da nossa diligência aqui da vistoria com os devidos encaminhamentos aí, principalmente para a Polícia Federal para subsidiar o trabalho deles. Então, basicamente, o trabalho da ENEM que a gente está fazendo desde o início lá e agora para apurar essa questão da denúncia, mais ou menos o que já foi falado aí pelo Dr. Federico, pelo pessoal da SEMAD aí também. E a gente aguarda a Valorec apresentar para a gente essa caracterização, distribuição granométrica, laudo de análise química, destinação do material extraído e uma série de exigências aí para a gente poder chegar a uma conclusão final aí, tá, sobre os acontecimentos. O que eu posso relatar aqui é que, inicialmente, a probabilidade de ter ocorrido uma lavra irregular lá é grande, justamente pela questão do plano de aproveitamento econômico, a gente não constatou que pode ser que alguma dessas atividades não, a empresa não chegou a fazer a atualização do plano de aproveitamento econômico que informar para a ENEM, mas de acordo com o cumprimento de exigência que foi feito, que será feito pela empresa aí, a gente vai avaliar e concluir o nosso parecer, tá. Complementamente a esse processo aqui, que eu respondi ontem também aqui da, que estava aqui no gabinete da ANM, um outro processo do deputado, do seu deputado Noraldino aí, tá, e nele eu tive a atenção de colocar o alto de interdição e mais cinco ou seis pareceres da ANM para formar um contexto geral e a Assembleia ter um entendimento aí de toda a ação que foi feita por parte da ANM desde o momento lá do ocorrido, né, do acidente até o dia de hoje, lembrando que hoje a gente vai gerar outro relatório aí também na próxima semana que o pessoal da ANM está em campo. Então tem um outro processo que eu respondi aqui também, que já deve estar aí atribuído aí para a Assembleia, que tem, se não me engano, são cinco pareceres e o alto de interdição e lá está discriminando tudo bem detalhado quais foram as ações da ANM. E provavelmente depois de analisar isso por meio da exigência, a gente deve fechar o relatório, encaminhar aí para a CEMARD e para a Polícia Federal para subsidiar o trabalho deles aí. Quero fazer um agradecimento, doutor Leandro, e solicitar ao senhor algumas informações. Nós estamos tratando aqui de dois pontos, né, um em relação à denúncia de lavra ilegal, ocorrida, supostamente ocorrida no local, no complexo, nessas estruturas, e o outro é o deslocamento. São dois pontos de extrema importância. Eu queria, trazendo aqui, concentrando aqui no deslocamento da pilha de rejeito, eu queria, aí a ANM, que é o órgão responsável pela segurança dessas estruturas, qual é, se a ANM tem já algum posicionamento para nos passar em relação a esse deslocamento. Nós temos aí uma estrutura que, teoricamente, seria uma estrutura segura, sem risco de deslocamento, e houve um deslocamento de parte dessa estrutura. Eu queria saber se a ANM concluiu pela causa dessa, qual que seria a causa desse deslocamento? Não, até o momento a gente não chegou a essa conclusão, tá? O pessoal da diretoria colegiada da ANM também está trabalhando no caso. A empresa apresentou algumas informações complementares de semana passada para essa semana. O pessoal da ANM está em campo hoje, tá? Para fazer um levantamento lá do que a empresa conseguiu cumprir, o que isso conseguiu apresentar, mas até o momento a gente não chegou em uma causa do que poderia ter acontecido. Isso aí está mais a cargo da diretoria colegiada da ANM, que está analisando os pareceres junto com a equipe técnica. E também a gente pretende trabalhar aí também em consonância para o pessoal da Polícia Federal aí também, nesse caso aí. Porque no primeiro momento quem atendeu a demanda foi o diretor Guilherme, que ele estava como diretor-geral substituto, e ele que atendeu essa demanda, e até então a diretoria colegiada tem tratado esse assunto diretamente lá em Brasília. Tá? Doutor Leandro, eu acho que esse é um ponto de extrema importância, para que nós possamos nos debruçar sobre ele. Nós estaremos aí nas outras audiências discutindo a eficiência e a segurança desses empilhamentos. Nós estamos falando aí novamente de um empilhamento recente. Nós estamos aí trabalhando com essa metodologia recente. As empresas estão adotando essa metodologia e nós tivemos aí, em um curto período, um primeiro deslocamento, um primeiro pequeno deslocamento. Algumas justificativas é que nós tivemos aí eventos extremos, o evento, a quantidade de chuva que teria ocasionado aí esse deslocamento. O que eu queria perguntar, indagar ao senhor? A ANM, ela tem aí, dentro do seu posicionamento, ela... Porque eu não consigo aceitar, e eu acho que a sociedade não consegue aceitar que nós tenhamos aí estruturas que estão sendo construídas, que estão aí vulneráveis e sujeitas a rompimentos, a deslocamentos ou acidentes devido a eventos extremos. Eu queria dizer o seguinte. As estruturas que estão sendo monitoradas pela ANM, elas estão sujeitas, estão sujeitas ou frágeis em relação... Se nós tivermos aí, no futuro próximo, no futuro próximo, evento extremo, chuvas intensas podem comprometer as nossas estruturas? Nós estamos falando de uma estrutura que, possivelmente, nós teríamos aí... A sociedade tinha uma segurança muito grande na metodologia e houve um rompimento. e a justificativa inicial seria as grandes... as fortes chuvas que ocorreram aqui no estado de Minas Gerais, na região metropolitana. Sabemos que essa é uma realidade frequente no nosso estado, diferente de nós tratarmos aí metodologias em outros países, países como Austrália, outros países com densidades bem diferentes do Brasil, especialmente de Minas Gerais. Eventos extremos podem causar... A ANM tem a segurança e tem metodologia para assegurar que as estruturas que estão sendo monitoradas, que estão sendo licenciadas, elas suportam eventos extremos, como ocorreu no último... no dia 8 de janeiro. É só para a gente entender o posicionamento da ANM em relação a essas estruturas. Sim. O que acontece? Onde vindo aí da questão da descaracterização das barragens? A barragem veio à lei em 2010, a ANM já não estava preparada, e veio uma série de desislação em cima da barragem, que na época era um assunto novo. O que está acontecendo atualmente é a mudança desses projetos de disposição de rejeito. Então, essas pilhas que antigamente eram pilhas que recebiam somente estéreo, atualmente já recebem um rejeito filtrado, e esse rejeito filtrado tem uma quantidade de água nele. Então, a ANM está tomando cuidado de fiscalizar essas pilhas, as maiores e as que podem causar maiores impactos. A gente vistoriou em 17 pilhas de estéreo e rejeito, depois do evento. Está sendo discutido também na diretoria colegiada uma nova legislação para ser aplicada a pilha, porque é um ponto novo. São condições novas que as empresas estão adotando, e até então o que a gente tem de legislação de pilha é basicamente as normas reguladoras da mineração, que abrange grande parte da mineração. Mas, realmente, a condição dessas pilhas tem que ser vista em campo, vista documentação. Pode ser que alguma dessas pilhas tenha susceptibilidade à liquefação, se tiver um tanto bom de rejeito e pouco estéreo. Então, é um fator novo que está acontecendo aí, esse empilhamento que está sendo feito, que antes era feito nas barragens. E a ANM, a gente está procurando vistoriar essas pilhas para saber como elas estão, principalmente agora, depois do período chuvoso, justamente para identificar possíveis riscos de acidentes ou incidentes. A gente, das 17, a gente já teve que intervir praticamente nas 17 pilhas que a gente fez na história, com várias exigências. Muitas delas estavam com ravinamentos e também com erosões significativas. A gente está tomando cuidado de olhar a área ajusante. E, realmente, sim, pode ocorrer. Pode ser que alguma dessas pilhas corra um risco de escorregamento, sim. E a gente tem que estar alinhando isso com a diretoria colegiada para ter uma legislação específica para esse tipo de disposição de material, que é uma metodologia nova para a gente aqui na ANM. As empresas já estão mais avançadas aí, por causa da questão das barragens mesmo, principalmente a descreterização das barragens montantes. Então, a diretoria colegiada está discutindo trazer uma legislação específica. A gente fez um checklist emergencial aqui que foi muito bem visto dentro da ANM no Brasil inteiro, que foi um checklist de pilhas. E, infelizmente, hoje o Paulo Almeida, que é o chefe da Metálicos, que está bem inteirado desse assunto, ele está tomando conta disso direto. Ele está fazendo distoria. Mas a questão basicamente é essa. essa é uma metodologia nova que a gente está estudando e estamos procurando pegar. Pegamos aí as 17 maiores pilhas do Estado para fazer uma vistoria, fazer um pente fino, e estamos dando continuidade a essas vistorias de pilha que antigamente eram vistoriadas dentro da vistoria de lavra. Então, você olhava lavra, beneficiamento, acesso, você olhava uma série de fatores e, dentre esses itens, pilha era um item dentro de um formulário de fiscalização. Então, agora a gente tem um formulário específico para fiscalização de pilha, e está sendo discutido a nível nacional o que deve ser cobrado dessas estruturas justamente para garantir a segurança e minimizar o risco de acidentes. Foi muito boa a sua colocação, doutor Leandro, porque aí, doutor Frederico, doutor Pedro, esse é um ponto que a gente tem focado nessa comissão. Hoje eu tive uma reunião com o doutor Carlos Eduardo, do CAOMA, e a gente, doutor Felipe também, para que a gente possa estar discutindo, já existe um trabalho que já está sendo realizado pelo Ministério Público, e eu acho que esse trabalho é importante a participação de todos, porque nós estamos tratando aqui de estruturas complexas e estruturas que, daqui a pouco tempo, terão volumes extraordinários de materiais. e nós temos que ter aí a tranquilidade e a garantia de que nós temos segurança máxima nessas estruturas. Nós estamos falando aqui de uma metodologia nova com pouco regramento, que precisa ser rapidamente estudada e ser aplicada todas as alternativas de engenharia, de segurança, para que nós tenhamos aí uma fiscalização rígida, para que eventos como ocorreu na Valorec não voltem a acontecer, não só na Valorec, em qualquer outra empresa, porque nós estamos falando ainda de volumes pequenos empilhados. E, no futuro próximo, todas essas estruturas terão volumes extraordinários de materiais que estariam sendo carreados em um possível deslocamento. Eu acredito que nós temos que discutir, discutir as estruturas dos DICs. Eu tenho uma avaliação, não uma avaliação técnica, uma avaliação prévia, que essas estruturas estão subdimensionadas. Nós precisamos de discutir, de trazer uma discussão bem clara sobre isso. Nós temos atores aí que podem participar de forma efetiva. Nós temos aqui a Defesa Civil, nós temos a FIENG, nós temos o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a SEMAD, que pode aí contribuir para que nós tenhamos uma segurança. Então, eu fico muito feliz que também esse assunto esteja sendo discutido a nível nacional. Acho que nós podemos aqui ampliar, a ANM também participar dessas discussões e desses estudos, porque olha a complexidade que nós vivemos. Doutor Leandro, eu queria só perguntar ao senhor, dentro dessa estrutura, dentro das pilhas de rejeito, lá da Valorec, onde houve o deslocamento, a ANM tem hoje condições de dizer que aquela estrutura é segura e que suporta outros eventos extremos, ou que aquela estrutura é segura para que não haja novos rompimentos, ou que a gente possa, essas estruturas possam continuar sendo operadas com a segurança de que não haverá outro deslocamento, às vezes de proporção até maior? Seu deputado, no momento não. A empresa apresentou uma série de documentos aqui para a ANM, e a área técnica está trabalhando, eu tive uma reunião com o Paulo Almeida ontem, que é o chefe da Metálicos aqui, e inclusive falei da campo dele hoje, ele está tentando entender melhor a situação e ver como que pode ser melhorado lá, o que a gente pode ajudar a empresa. Mas, no momento, a empresa está com interdição total, um dos fatores aí é a questão da pilha também, e eu acho que a empresa precisa fazer mais estudos de acordo com o que a área técnica está exigindo da ANM para a gente poder chegar nesse cenário. Então, até então, a notícia que eu tive ontem pelo chefe da Fiscalização de Minerais Metálicos aqui da ANM é que, até o momento, não teria como garantir a estabilidade dessa estrutura com a documentação que foi apresentada até então pela empresa. Pode ser que esse cenário mude nos próximos dias, o pessoal da ANM está a campo, e eu não sei como que está a conversa também, como falei que está a nível nacional aí, os entendimentos como que a diretoria colegiada está com reunião com a empresa, estudo de documentação e tudo. Mas, até hoje, a gente sair pelo campo, a gente não poderia garantir que não tem possibilidade de novos incidentes aí, não. Muito obrigado, doutor Leandro. Eu agradeço essa participação extremamente importante da ANM. Durante aí, às vezes, nós teremos aí algumas outras dúvidas que o senhor possa esclarecer. eu quero passar a palavra aqui, só pedir, eu esqueci de colocar aqui, o capitão BM aqui, Paulo Henrique Camargos, para que ele possa aqui dar suas contribuições em relação a esse fato. O coronel, o capitão, já estou promovendo aqui, tem sido aí um dos grandes nomes aí na defesa civil do nosso estado, tem feito um trabalho, assim, louvável, tem acompanhado em todos os tristes eventos no estado de Minas Gerais, que o senhor está presente, então, o senhor tem muito a contribuir. Parabéns pelo trabalho do senhor. Muito obrigado, deputado. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor e, da mesma forma, aqui expresso todo o meu respeito e deferência, parlamentar que sempre atua em conjunto e apoia as ações de proteção da defesa civil. Nos encontramos muitos dos municípios mineiros aí nas épocas. É. Com relação aos fatos apresentados, deputado, a defesa civil não tem muito a contribuir em relação às denúncias, a gente esteve na Valorec desde o primeiro momento que foi acionado, prestamos todos apoio, apoio à empresa, ao município, tentando solucionar o caso. De forma emergencial, a gente contribuiu na elaboração do protocolo, no qual foi elaborado e no qual a barragem permanece nível 2, que está sendo operada a BR-040. E, com relação às competências até implementadas, inovadas pela Lei Mardilama, a gente informa e esclarece que a empresa protocolou o plano de ação de emergência junto à defesa civil do Estado e o que o plano segue em análise, para que a gente emita o parecer sobre a aprovação ou não do plano de ação de emergência da empresa. Muito obrigado, capitão Paulo Henrique. Eu queria passar a palavra agora ao senhor Cláudio Musso, gerente executivo da Valorec, para que ele possa fazer as suas contribuições a essa comissão. Já agradeço a disponibilidade e a presença da Valorec nessa comissão. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Noraldino Júnior, senhor coronel Alexandre, senhor delegado da Polícia Federal, Frederico, senhor delegado da Polícia Civil, Pedro, senhor capitão Paulo Henrique Camargos, eu peço licença dos senhores para cumprimentar a todos os presentes aqui. Bom, em nome da Valorec, a gente reitera o compromisso com as questões de segurança, com as questões ambientais e as questões de cumprimento da legislação. Tendo toda a franqueza e a clareza para estar aqui, da maneira colaborativa, e estar contribuindo para esse processo. E, dentro do contexto, fico à disposição para os esclarecimentos que os senhores julgarem adequados. Senhor Cláudio, o rompimento, o deslocamento do DIC, a Valorec tem segurança na estrutura de empilhamento? Ela tem a segurança... A Valorec pode afirmar que a estrutura do empilhamento de rejeito é existente naquela estrutura, no complexo. Aquela estrutura é segura? Qual é o posicionamento da Valorec sobre essa estrutura? Bom, só retomando um pouco, a Valorec é pioneira nessas questões de estocagem de material, devido à filtroprensa, foi a primeira mineradora a começar com esse processo no ano de 2015. A pilha cachoeirinha, onde ocorreu o deslocamento do material no dia 8 de janeiro, ela sempre teve seu laudo de estabilidade, declarado de acordo com as normas vingentes. a partir do deslizamento que ocorreu no dia 8, a mineração foi interditada, essa pilha e o DIC, e a partir desse momento ele não tem, até que seja colocado o novo laudo de estabilidade da mesa. Doutor Cláudio, porque esse fato, esse deslocamento, ele não só em relação, já volto a dizer, não só em relação a esse fato da Valorec, mas até contribuindo com as colocações aqui dadas pelo doutor Leandro, o senhor acabou de dizer que o Estado, a Valorec, a CEMAD, tinha a declaração, o laudo de estabilidade da pilha de rejeito. Parte da pilha deslocou, causando todas as consequências que é de conhecimento público. Na avaliação da Valorec, nós temos uma falha, houve o rompimento. As estruturas de empilhamento de rejeito, hoje, elas não estão seguras para eventos extremos, que todos nós temos o conhecimento, vivemos as fortes chuvas que a cidade de Petrópolis viveu, isso tem sido uma frequência nos noticiários, os extremos climáticos ocorrendo, uma das pautas discutidas no mundo inteiro é a mudança climática. E aí nós tínhamos uma pilha, uma metodologia atestada como a metodologia mais segura para empilhamento de rejeito, com laudo de estabilidade, e houve esse deslocamento. Eu queria, na opinião da Valorec, onde está o erro, onde está a falha? Porque houve o deslocamento. As nossas estruturas não estão... As nossas estruturas e os nossos sistemas não estão preparados para eventos extremos, então, são inseguros. O laudo de estabilidade, ele não foi dado com os critérios técnicos necessários a ponto de atestar a estabilidade. Então, eu estou colocando isso aqui. Existe fragilidade nos laudos de estabilidade, como acontecia em relação às barragens que foram rompidas. Nós tínhamos declaração de estabilidade das barragens que foram romperam e teve rompimento. Nesse caso aqui, nós tínhamos declaração laudo de estabilidade do empilhamento e houve o deslocamento. onde está a falha no sistema, na opinião da Valorec, é no sistema de empilhamento? Seria no laudo, nos laudos que estão atestando a estabilidade? Ou seria no sistema ou na execução na engenharia da estrutura, falhas na engenharia da estrutura que comprometeram essa estrutura? Obrigado pela pergunta. Senhor presidente, cabe ressaltar que aquela área onde ocorreu o deslizamento do material na pilha é uma área que estava há 16 anos parada, inclusive era uma área revegetada com árvores maduras. E dentro desse contexto, teve fortes chuvas, como foram vistos nesse período todo, e depois disso foram contratadas empresas especialistas, segundo os técnicos, para avaliar as causas que levaram a esse deslizamento. Então, a gente está nessa fase de avaliação, protocolando junto com a ANM, vendo o prazo estabelecido para poder dar essas respostas sobre essas possíveis causas que se ocorreram. Doutor Cláudio, eu queria pegar a imagem aqui, as imagens anteriores, tanto do DIC, e mais anteriores ao rompimento, que demonstram aqui o DIC, e as imagens mostram, apontam, o DIC possivelmente com um volume de rejeito significativo no DIC, apontando aí uma possibilidade de assoreamento na estrutura. que eu colocasse a imagem. O DIC, Liza, ele... até um ponto que me chamou a atenção foi que eu revendo o momento do transbordamento do DIC, aí tem uma imagem, queria que ampliasse ela um pouquinho. é... essa é uma imagem aí, olha, essa imagem aí foi num período, eu tenho a data da imagem, era num período que não tinha chuva, não era período chuvoso, e nós temos, se puder ampliar um pouquinho mais a imagem, tem outras imagens que apontam, demonstram aí, lá na parte de cima do DIC, um volume grande de material, de rejeito, possivelmente rejeito, que foi deslocado para essa área. Você nota que tem um ponto de carreamento de material, tem uma estrutura, não sei se essa estrutura aí, à esquerda da imagem tem uma outra estrutura, mas logo no encontro dessas duas estruturas tem uma área de carreamento de material. e a minha... eu queria que o senhor, se pudesse aí, também a Elisângela estar aqui, explicar a função real do DIC, e por que que esse... que o DIC, se é comum ter esse volume de material, tem outra imagem que mostra, que dá uma clareza maior sobre a quantidade de material naquela parte de cima de rejeito que estaria tendo no DIC, e na imagem, quando houve o deslocamento e o posterior deslizamento desse material, você tem um vídeo aí da imagem? tem uma imagem que dá uma demonstração clara, mais clara, que, a meu ver, eu não sou perito, mas existe um comprometimento da estrutura, assim, porque a imagem demonstra, eu peço para colocar só a imagem do momento do deslocamento, parece, eu não tenho essa informação, que a imagem, após o deslocamento, veio a onda daquele material, e o DIC, o DIC, eu noto... na hora da... você nota aqui o seguinte, para a imagem só um pouquinho, lá em cima, está vendo a onda de material lá em cima, o extravasor do lado direito, ele continua com o volume de água desde o início lá do evento, o extravasor só aumenta o volume de material que ele passa, que passa pelo extravasor, somente quando há o transbordamento, olha só, quando há o transbordamento do DIC, olha lá o extravasor, agora começou a transbordar, vocês vão ver que vai, agora que vai aumentar o volume, olha lá, o volume no extravasor, o que, sem ter o conhecimento, eu não tenho aqui o conhecimento técnico, que é uma imagem que todo mundo assim pode comprovar, me parece que existe uma demonstração assim clara que esse DIC estaria assoreado, pelo menos assim, próximo ao extravasor estaria assoreado, porque nós temos um volume muito grande de material sendo empurrado, teoricamente nós teríamos aí um volume de água que teria aumentado, e não há um aumento significativo do extravasor, estou colocando aqui a minha avaliação. Aí eu queria perguntar o seguinte, aí as exames também podem contribuir, qual a função do DIC, qual o material que deveria estar dentro do DIC, qual é a função específica do DIC, e se era normal o DIC, em tempos assim, em momentos, meses antes desse fato, ele ter aquele volume de material de rejeito apontando aí um possível assoreamento do DIC. Se isso, se está dentro da função do DIC, essa realidade que aparenta nas imagens anteriores. Se o senhor permite esclarecer, o DIC Liza é um DIC de sedimentos provenientes de chuvas. E só para informação, no dia da ocorrência, no dia 8 de janeiro, o DIC estava acima de 80% da sua capacidade de investimento normal. E o volume que teve o desplacamento naquela área que escorregou, ele ocupou esta área do DIC, mostrando que o DIC tinha a capacidade de receber aquele material e o DIC também ficou intacto, sem nenhum problema em sua estrutura. e, diante desse contexto, a gente entende que ele fez o seu papel e uma pergunta que o senhor fez é sobre aquela área lateral, é uma área que chama de pré-samp, onde o material chega primeiro ali, com as questões da drenagem, para, posteriormente, ele ir para o DIC. Então, o DIC trabalha normalmente com aquele volume de água que está lá, e foi esse o fato que aconteceu. É comum o DIC estar com esse volume de material de rejeito na grande parte das extremidades do DIC? Isso é normal no DIC? Não tinha nada de anormal naquele dia no DIC. Não é normal. Doutor Cláudio, só para... Agora, com relação à questão da denúncia, em relação à suposta lava ilegal, é fato que a CEMAD já apontou que existia licença para a ampliação da pilha de estéreo, nos dois pontos descritos aqui. E eu queria perguntar ao senhor, essa autorização, ela daria o direito à empresa a desenvolver quais os tipos de intervenção? Segundo a intervenção que nós temos, podemos fazer, de fazer qualquer templanagem, a TV, etc., as movimentações naquela área ali, e a estocagem, colocação de material identificadamente. E essa... Aonde? Existia lavra, beneficiamento dos materiais retirados dessas áreas? Não pode ser nenhuma. Esse material que foi demonstrado, ele foi retirado desse local e ele foi transportado para uma área e depositado. Essa área, qual área que ele foi... Essa mesma área que foi colocada, os materiais, é a área que é utilizada, que é disposta também em materiais provenientes da lavra, da cava, para posterior beneficiamento? Só para esclarecer sobre as questões dos pontos levantados, são pontos onde foi necessário fazer a abertura de acesso... Só para chegar mais próximo. Desculpe. Sobre os pontos levantados, são áreas onde todas as equipes, técnicas e os órgãos puderam constatar, são áreas que foram feitos acessos para a entrada de caminhão e aterros onde os materiais foram colocados lá nesse aterro com as devidas identificações. Então, aquela área da destinação final, onde o caminhão segue aquela rota, e tem uma destinação... Aquele material é colocado naquela área, aquela área é a área de disposição dos materiais... É aquela área que é a área de disposição dos materiais provenientes da terraplanagem, das áreas onde houve a autorização para a ampliação do empilhamento? Bom, é só para deixar claro. A gente fez a terraplanagem no ponto para criar o acesso de entrada dos caminhões. Quando você faz esse acesso, você faz um aterro, um corte, e um aterro segundo os técnicos, e é necessário fazer a compactação do material. Quando você faz isso, normalmente você precisa colocar um material que é nosso, que ele faz as leiras e faz a complementação do terreno. Então, com isso, pode ter ocorrido no final, esse material que era nosso pode ter voltado para a área. Então, aquela área que ele coloca na destinação final daquele material, aquela área, o mesmo material que é retirado da cava, tem algum material que é retirado da cava, que é colocado naquela área para posterior beneficiamento? Existe algum material? Aquele local onde existe a disposição final daquele, onde é o destino final daqueles equipamentos, que o caminhão despeja aquele material. Existe a possibilidade daquela área pode receber também, já recebeu material proveniente da lavra, aí eu estou falando da cava, para ser beneficiado? Sim, o material que vem da cava, ele vem para aquela região da planta pelo outro acesso. Mas então não é despejado naquele mesmo local? É o local ao lado. Na mesma... Então, a área é grande, então tem o local ao lado aqui, talvez olhando a foto do lado esquerdo ali. Você pode colocar a foto aí, porque tem aquela outra imagem de vídeo, a segunda que segue. Pega a sua foto primeiro, por favor. Ok. Tem que ampliar. Tem que ampliar. Não, eu quero a foto, o vídeo, o primeiro vídeo, aquele que foi postado, é o final dele, onde o veículo finaliza com a... É, eu quero lá o final dele. Então, aí tem uma área... Doutor Múcio, doutor Cláudio, o que eu queria saber é o seguinte, essa área onde está sendo disposto o material, tem possibilidade de, assim, essa área também receber material, que seria... Porque ali é uma área que poderia estar recebendo material que seria beneficiado... Passa esse microfone... Eu estou falando do material da lava, estou falando da cava da Valorec. Material da Vale, não. Material nosso, sim. Então, esse material da Vale foi colocado lá, assim, esporadicamente. Não era frequente esse material? Porque esse material aí, o vídeo mostra, demonstra claramente, esse material, o vídeo não tem corte. Ele retira lá da área e leva até aí. Então, essa área aí, o que eu perguntei ao senhor é o seguinte, essa área aí é a área que recebe... que recebe material, ou que já... que é área para receber material para processamento... Eu estou falando da... É a mesma área que recebe material para processamento da cava? De forma alguma. É só para esclarecer, tentar esclarecer novamente. Quando fez aquele ponto lá embaixo, onde fez o corte para acesso de caminhões, você, segundo os textos, tem que fazer o aterro do material e a compactação. Com isso, parte de nosso material foi levado para lá, para complementar a altura do aterro por questões de segurança. A partir dali, o excesso de material que ficou, ele retornou para nós, que era de nossa propriedade. Então, não teve nenhuma utilização de material da Vale. Essa área aí é a área de beneficiamento? As plantas são ali, sim. Então, esse material, esse material que foi... Esse material, esse material que estava dentro do veículo, e foi transportado para aí, era... Ele foi transportado para aí para ser... Feito o quê? Terraplanagem nesse local? Não, não. Terraplanagem aconteceu lá embaixo. Quando ela foi feita, foi feito o corte do material, ele foi aberto ao acesso, compactado, o material da Vale está lá, compactado, e nós pegamos nosso material para fazer a leira e complementar o excesso do nosso material e nós levamos embora. Ele é levado para esse local aí? Pode ser eventualmente levado, sim. E esse material nesse local é feito o quê com ele? Esse material ali para frente é a planta de beneficiamento. Entendi. Então, é... Aí ele vai ser beneficiado? Pode ser. Se estiver dentro dos parâmetros, sim. De qualidade. Entendi. É só para... Então, esse... É... Deixa essa imagem. Essa aqui era a nossa suspeita, que esse material que estaria sendo... que estaria sendo retirado lá da... onde demonstra que ele estaria sendo retirado lá da... da área de... que poderia ser... que teria que ser feito aí, né? Que tinha licença para poder fazer o empilhamento. Ele... A nossa dúvida era o que ele estava fazendo aí. Eu queria só fazer complementar... Nessa licença, quem que é responsável na Valorec pela operação desse complexo? Quem é a pessoa responsável pela operação desse complexo? Que teria a responsabilidade... Pela execução... Qual é o nome dentro da Valorec? Que teria a responsabilidade pela execução... da licença, né? De ampliação do empilhamento. E pela... Enfim, pelas intervenções feitas no complexo. Tem um gerente regional, alguma coisa? Bom, existe uma gerência responsável pela operação. É isso que o senhor está me perguntando? Quem que é o responsável pela... pela operação do complexo? Quem é a pessoa responsável? Bom, nessa fase aí era o senhor... Luiz Medeiros. Luiz Medeiros? Sim. A última pergunta, só para esclarecer... doutor Carlos. Na autorização... Porque a gente nota um volume muito alto quando há intervenção. Essas áreas aí... Volta essa imagem, o último aí. Isso é o ponto da minha preocupação. Volta a última... Isso. Aumenta aí. Essas áreas em vermelho aí são as áreas que tiveram autorização para a ampliação do empilhamento. Aí dá para notar aí a proximidade dessas áreas com a BR-040. É por isso que eu... Até para a própria empresa e para a segurança de todos, eu acho que a gente tem que ter muita... Eu acho que hoje, depois desse episódio, eu queria... Por que eu queria chamar a atenção dessa situação? Olha só. No site da empresa... Está aqui... Eu queria... Então, eu queria fazer uma leitura aqui, gente. Por que é a minha preocupação? E aí vocês vão entender a situação. No relatório de sustentabilidade da Valorec, eu queria ler ele. Com o projeto Barragem Rejeito Zero, o rejeito gerado na Valorec Mineração, que seria lançado em barragens convencional, passa pelo processo de filtragem que retira grande parte da água. O material final, que tem menos de 18% de umidade, pode ser disposto em pilhas sem o risco de instabilidade e ruptura. Parte do rejeito final desse reprocessamento é utilizado como matéria-prima para produtos da construção civil, bloquetes, blocos, tijolos, telhas, que podem ser aplicados em casas, pavimentação etc. A outra é disposta em pilha de estéreo e revegetada. Zero barragem de rejeito. Continuidade operacional e viabilidade do negócio alicerçada em processo sustentável. Zero barragem de rejeito. No relatório de sustentabilidade do Valorec 2019-2020, página 24, diz o seguinte. A unidade de mineração que fornece minério de ferro utilizado na planta siderúrgica de Geseaba não utiliza barragem de rejeito desde 2015, quando a barragem de cachoeirinha, que atualmente está seca, foi substituída pelo método de empilhamento drenado, como forma de mitigar um dos principais riscos do negócio. Com o uso de equipamentos chamados filtros-prensa, os rejeitos gerados no processo são filtrados, drenados e prensados em bloco, que, com umidade baixa, entre 15% e 18%, são dispostos a seco em pilhas e revegetadas posteriormente. Além disso, parte desse material pode ser utilizada em novos coprodutos, por exemplo, dando origem a bloquetes intertravados, utilização em pavimentação. Esta... Olha, olha... E aí eu não estou... O que eu quero dizer? A gente tem que chegar nessa... Nessa... Assim, deixar bem claro esses fatos, as causas, porque a minha preocupação, e eu falava isso lá atrás, é que, em outras empresas, nós temos também relatórios semelhantes, laudos de estabilidade em pilhas de rejeito. Então, é necessário, como o Leandro disse, discutirmos exaustivamente a segurança dessas estruturas. Olha só. Essa é uma solução... Volto a dizer... Está no relatório de sustentabilidade. Essa é uma solução que não apresenta riscos. Olha só. Esta é uma solução que não apresenta riscos. E os impactos são infinitamente menores se comparados com a organização em barragens. Isto por quê? Porque, com o material disposto, está seco e de maneira estável, não existe o potencial de ruptura, movimentação, alagamento e soterramento das áreas, bem como seus danos socioambientais associados. Eu... O que eu quero dizer com isso? Eu... É lógico e evidente, eu não vou colocar aqui, que existe a intenção ou de que haja uma ruptura ou haja um deslocamento. Mas eu estou falando da fragilidade do processo em si. Nós temos um processo aqui que estava garantido a estabilidade, garantido para todos os mineiros, que nós temos um laudo de estabilidade. Era estável. Temos laudo de estabilidade. Está aqui. Gente, então existe uma falha no processo. É falha estrutural? É falha de execução? É falha de engenharia? É falha do sistema? É claro, houve uma ruptura. Nós temos laudo de estabilidade. Ou o laudo de estabilidade, os laudos de estabilidades que atualmente estão sendo dados para essas estruturas, não têm validade quando estamos expostos a eventos extremos. Delegado Pedro, é uma questão grave. E aí eu não coloco só aqui em relação à questão da Valorec. Por isso que é necessário nós discutirmos incansavelmente esse fato e também discutirmos, para que nós tenhamos aí a clareza desses pontos aqui. Aí, doutor Pedro, é importante essa participação direta da Polícia Civil, essa participação direta da Polícia Federal, de todos os órgãos competentes, para que esse ponto sirva de partida, para que nós tenhamos aqui um trabalho muito sério e muito complexo e muito técnico. E nós temos que colocar energia nesse trabalho, porque novas estruturas estão sendo montadas. Nós temos que ter segurança nesses relatórios de estabilidade. Nós temos que ter segurança nos métodos dessas estruturas. Nós estamos falando de uma estrutura com um volume baixo de material. Enquanto nós estamos conversando aqui, várias estruturas estão sendo dispostas no Estado de Minas Gerais. Eu não quero aqui... Uma não é semelhante à outra. Mas o que eu quero dizer é que esse ponto ninguém quer mais ver. Não estou falando só nós, não. Eu tenho certeza que nenhuma empresa quer vivenciar episódios como o Estado de Minas vivenciou. E eu temo que, daqui a alguns anos, volto a dizer, a minha preocupação, Paulo, capitão Paulo, é que daqui a alguns anos nós estaremos aqui discutindo a construção de estruturas para conter possíveis deslocamentos de pilha de rejeito. Porque essa estrutura, eu não tenho capacidade técnica para isso, mas eu tenho evidências. Eu já tinha aqui as minhas... as minhas... intranquilidades. Volto a dizer, foi falado aqui, se voltar nas audiências públicas aqui dessa comissão, eu sempre discuti aqui a minha insegurança sobre esse método de disposição. não estou falando que é o pior método, é o melhor método, mas é o melhor método, não estou dizendo que é o melhor, que é o pior, não. Eu estou dizendo que eu não sinto segurança, não tenho elementos para sentir segurança, que esse método traz toda a segurança. Eu quero discutir. Acabei de falar com o Leandro aqui, o Leandro colocou, olha, eu não tenho condições de falar que essa estrutura é uma estrutura com estabilidade, a mesma que foi colocada pela Valorec. Gente, nós tínhamos uma estrutura nova, relativamente nova, com laudo de estabilidade, que deslocou. Felizmente, não houve um amplo deslocamento. Quando eu coloco assim, olha, o DIC cumpriu a sua função, o DIC não cumpriu a sua função. O DIC não tem função de conter deslocamento de pilha, não. Deslocamento de pilha não pode acontecer, não é a função do DIC conter deslocamento de pilha, gente. Não pode ser, senão nós estamos discutindo aqui novas estruturas, novas barragens. E eu temo que, posteriormente, se nós não colocarmos muita energia nisso, muita energia, nós não tenhamos, nós estaremos aqui desenvolvendo estruturas que coloquem em risco o nosso meio ambiente, a sociedade futura. Eu não estou aqui colocando, todas as denúncias têm que ser apuradas, e isso aqui, tudo que chega aqui na comissão e chega direto aqui para os assessores da comissão, quando chega, eu já falo, olha, já dá andamento em toda a denúncia, para que seja apurada. manda para os órgãos competentes, volto a dizer, nós temos excelentes técnicos, eu confio muito nos órgãos competentes e tenho a premissa de confiar nas pessoas. Mas nós estamos diante de um episódio que requer atenção e que esse episódio chama atenção para nós trabalharmos esse tema com intensa energia. O Ana, que é responsável pela área de licenciamento, tem feito um trabalho significativo. nós temos que ampliar essa discussão para que dê segurança, porque a área de licenciamento, ela licencia dentro das normas que são vigentes. Então, ela tem que fazer o licenciamento dentro do que é legalmente exigido. Então, nós temos que ampliar bem essa discussão. Espera aí. Hoje, o sistema de licenciamento dessas estruturas dá segurança para que... O sistema mesmo de licenciamento nessas estruturas, ele tem que ter um aprimoramento para que haja segurança. O que nós temos que ter? Quais são os estudos que têm que ser anexados? Não é colocar depois a responsabilidade em cima do técnico, não? Porque o técnico, o servidor do meio ambiente, na maioria das vezes, é o elo mais frágil de todos os lados. Sabe por quê? Porque é pressão o dia inteiro, o dia inteiro, para que haja celeridade nos licenciamentos, existe amorosidade, porque nós estamos tratando do desenvolvimento econômico, e é normal o que é viável, hoje, no empreendimento ambiental, amanhã pode mudar e não é viável. Então, se a pessoa não tiver o licenciamento no tempo hábito, pode ser que o negócio não seja viável. Então, fica aquela pressão toda, e a pressão normal, porque o Estado não tem condições de responder, não tem estrutura técnica de responder todas no tempo que os empreendedores querem, e a pressão, e aí o técnico vai dentro da sua avaliação técnica, com todos os documentos, ele vai lá e se posiciona, e se há alguma coisa, depois é assim, é o técnico da SEMAT. É ele lá. Foi ele que deu o laudo e ele que é o responsável. Foi ele que resolveu. Tem um incêndio. Foi falta de fiscalização. Não foi falta de conscientização da população, não foi nada. É o técnico. E aí, com todo respeito, vem o nosso ilustre Corpo de Bombeiro, que, para mim, são heróis, são pessoas que, eu falo, tinha duas profissões que eu tinha vontade. Era a Polícia Federal, aqui representada pelo Dr. Frederico, que é uma instituição que eu tenho uma admiração muito grande, e o Corpo de Bombeiro. com todo respeito à Polícia Civil. Mas eram, assim, carreiras que mobilizam grande parte dos adolescentes. E aí ocorre um incêndio. O Corpo de Bombeiro vai lá e faz o trabalho. São os heróis e são, arriscam sua vida, mas os vilões são os técnicos do meio ambiente. Nós temos aí infinitas estruturas no Estado, de responsabilidade do órgão ambiental, com poucos técnicos e poucos funcionários para desenvolver o trabalho de segurança, de fiscalização. E grande parte dos recursos arrecadados pela Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente é a segunda em arrecadação no Estado. Mas grande parte dos recursos que vêm na Secretaria de Meio Ambiente não são aplicados na Secretaria de Meio Ambiente. Então, essa luta, essa mudança, nós temos que trabalhar uma alternativa gradativa da ampliação do investimento em meio ambiente no Estado. Então, eu quero passar agora para as considerações finais para todos os envolvidos aqui, os convidados. Eu quero dizer novamente, senhor Cláudio Múcio, quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Eu tive, foi uma coincidência, o seu advogado aqui, quando eu o vi aqui, eu o conheci pela rede social, ele tem aí uma paixão comum, que é a causa animal aqui. Parabéns pelo seu trabalho, queria deixar isso aqui registrado. ele desenvolve um trabalho até resgatando os animais que ninguém quer resgatar. Os pitbulls bravos, esse homem aqui faz esse trabalho, não é, Ana? Um trabalho muito bacana. Então, fica aqui registrado, as minhas homenagens a esse grande trabalho realizado por você, por sua esposa. Não o conhecia pessoalmente, mas deixo aqui essa referência. Eu queria passar, Elisângela, para que você possa fazer alguma contribuição, não sei se você quer fazer, ou Ana, você quer fazer alguma contribuição? Então, quer fazer? Se quiser, pode usar a tribuna. Gente, a Ana Carolina, ela é subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com uma missão árdua na Secretaria de Estado, mas tem desenvolvido com muita presteza, com muita sabedoria. Eu tenho a palavra, minha querida amiga. Obrigada, presidente. Eu cumprimento e cumprimento a todos da mesa em seu nome. De fato, o licenciamento ambiental é um ponto crítico. Nós seguimos técnica e normatividade e ficamos limitados a isso, dentro daquilo que nos cabe fazer a análise. Então, é relevante, sim, que nós melhoremos as nossas regras, melhoremos cada vez mais as análises técnicas para que possamos achar soluções dentro da mineração, que é uma vocação do Estado, mas que também precisa cada vez mais buscar alternativas de maior segurança para a sociedade e também para o meio ambiente. Então, eu aceito o convite de nós pensarmos realmente alternativas. Eu sei que o Dr. Carlos Eduardo já externou isso, eu estive presente nesse momento que ele falou a respeito das pilhas. Então, acho que nós devemos mesmo repensar e ver que temos de alternativa para melhorar. Eu tenho plena convicção que todos os técnicos realizam da melhor forma o licenciamento, de forma adequada, de forma correta, dentro do que é melhor possível para o desenvolvimento sustentável, mas eu acredito também que nós podemos melhorar e fazer uma contribuição mais sólida para que nós tenhamos mais segurança. Obrigada. Muito obrigado, Ana Carolina, representando aqui a secretária de Estado de Meio Ambiente. Passa a palavra agora a Elisângela para fazer a sua contribuição. E logo após, eu passo a palavra ao coronel Alexandre para as suas considerações finais. Passarei a palavra ao Dr. Frederico, ao Dr. Pedro, ao Leandro, ao Cláudio Múcio e aí nós, ao capitão Paulo, para que cada um faça aqui as suas considerações finais nessa importante audiência. E eu posso aqui comunicar os desdobramentos em relação a essa audiência pública. Com a palavra, Elisângela. Boa tarde, senhor deputado. Aqui em cumprimento e a todos da mesa e presentes. Acredito que o que foi posto aqui foi muito enriquecedor hoje e que nos leva também a outros desdobramentos dentro da secretaria. E agradeço a oportunidade de estar aqui e nos colocamos e continuamos à disposição para o que for necessário. Obrigada. Muito obrigado, Elisângela. Eu passo a palavra aqui ao coronel Alexandre, subsecretário de Fiscalização da SEMAD. Muito obrigado, deputado. Gostaria, primeiramente, de esclarecer duas situações que foram colocadas durante a manifestação dos colegas, Dr. Frederico e Dr. Pedro. não sei se sobre aquelas demandas já enviadas à SEMAD, eu chequei e nós confirmamos a remessa a partir de publicação, não sei, mas se por acaso alguma outra demanda tiver a respeito dos processos inquietos que estão sob a responsabilidade do Dr. Frederico e do Dr. Pedro, tiver a independência, eu me coloco à disposição para fazer a gestão e dar celeridade à resposta no menor prazo possível. Me coloco à inteira disposição. Em segunda questão, gostaria de aqui agradecer a oportunidade e me colocar inteira à disposição da Comissão de Meio Ambiente, que faz um trabalho brilhante e imprescindível à proteção ambiental na cidade de Minas Gerais. Tem, a SEMAD tem nessa comissão um grande parceiro na proteção ambiental e nossa função dentro da fiscalização ambiental é que correlata a função dessa comissão, no sentido de que os desafios que foram citados referentes a questões de mudança no licenciamento, na estruturação futura de mais segurança para as barragens no estado de Minas Gerais, se assemelha ao fortalecimento da fiscalização ambiental. E é nesse sentido que a SEMAD tem trabalhado. Nós temos recebido um grande aporte, um grande apoio para o fortalecimento, incremento e otimização das ferramentas de fiscalização no estado. E gostaria aqui de colocar à inteira disposição da comissão e das demais autoridades presentes para o que for necessário nesse sentido. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Leonel Alexandre, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao doutor Frederico, delegado da Polícia Federal. Senhores presentes, deputado Naraldino, em especial, agradeço bastante a oportunidade, o pronto acionamento do senhor, a Polícia Federal, desde a ocasião do recebimento dessas notícias de possível extração mineral legal. O convite inicial do senhor para o sobrevoo na área, que foi muito importante. E a Polícia Federal, ela ainda está investigando, mas vai fazê-lo até o final. Eu posso dar a certeza ao senhor que vamos até o final e afundo nisso. E se por acaso a nossa perícia ainda não chegou a uma conclusão, faremos quantas forem precisos. Porque se tem crime que deixa vestígios, é o da extração mineral legal. E, inclusive, como cidadão, agradecer a atuação do senhor, a defesa do meio ambiente. E lembrando que no nosso estado, e principalmente aqui na nossa região, no quadrilátero ferrífero, temos muitas situações de risco. Lembrando aqui barragem, bargem grande, por exemplo, a proximidade com a BR-356, que liga a Ouro Preto. A proximidade dessas estruturas de extração mineral, tendo ajusante comunidades, e no caso desse fato, especificamente da BR-040, que tem usuários, milhares de usuários, correndo risco de vida, ainda que os normativos estejam sendo seguidos. Porque é importante o parlamento estar sempre discutindo isso para modificar a legislação, porque se for o caso dessa estrutura estar de acordo, está na hora de mudar a norma. E é importante, então, a Assembleia e o Congresso Nacional estarem bem atentos a isso. Muito obrigado. E a Polícia Federal está às ordens. Muito obrigado, doutor Frederico. Eu queria só, doutor Frederico e doutor Pedro, que estiveram conosco naquele sobrevoo, um ponto que eu esqueci de mencionar aqui, e aí, coronel Alexandre, a Ana, subsecretária de fiscalização, e a Ana, mota de regularização, teve um ponto que chamou a atenção, e no sobrevoo eu conversava com o doutor Pedro e com o doutor Frederico, que me chamou muita atenção. E aí, doutor Cláudio, se eu estiver colocando aqui alguma coisa que não seja, ou que eu possa estar confundindo aqui, o senhor pode fazer a intervenção, mas um ponto me chamou a atenção, porque nós sobrevoamos, e aí eu pedi, lembrando aqui o doutor Frederico, doutor Pedro, aquela hora que eu pedi, olha, vamos voltar aqui na área aonde eram colocados os, aonde eram dispostos os rejeitos filtrados, aonde nós tínhamos informação que eram colocados os rejeitos filtrados. O que me chama a atenção? Nós estávamos em período de chuva, e aí o doutor Pedro vai lembrar, que eu falei, gente, como que está a disposição desses rejeitos, eles foram filtrados e depois colocados em montes, despejados pelos caminhões e colocados em montes, e em volta dessas pilhas de rejeito filtrado, nós tínhamos um volume de água, de água parada. Aí eu fico, qual que é a minha preocupação? E aí, se eu estiver errado, o doutor Cláudio pode colocar aqui, fazer a sua colocação. Olha só, nós ouvimos a filtragem desse rejeito e depois foi disposto em um local para depois ser compactado. Nós estávamos em período de chuva, foi dois dias ou um dia após o deslocamento, e esses materiais estavam dispostos e com água parada, aquela água empoçada, porque eram montes, no entorno desse material. Eu não tenho avaliação técnica, mas, na minha avaliação, só a forma de disposição desses materiais daquela forma já comprometeu toda a filtragem do rejeito. Eu fico pensando, doutor Cláudio, aquele rejeito seria filtrado novamente? Eu acredito que não. Eu estou falando que eu acredito que não. Por quê? Na minha avaliação, ele teria que estar sendo disposto de uma forma, ter sido canalizada toda a água, para que não tivesse comprometido a filtragem desse rejeito. Posso estar equivocado. Por isso que eu vou passar aqui, se o doutor Cláudio tiver interesse de se posicionar. Não sei se você lembra, doutor Frederico, que eu ainda pedi para retornar, para passarmos por cima daquela área. Porque a minha preocupação era o seguinte, aqui é falta de regramento ou... Aqui está a imagem. A imagem está aqui. Enfim, falta de regramento ou falha na execução. Mas era fato. Tínhamos ali um volume de rejeito que teria sido filtrado e disposto para poder ser empilhado. Então, essas questões, ou ela deve ser aprimorada, não estava sendo executada da forma adequada. Doutor Cláudio, se tiver interesse mais de falar, porque às vezes eu estou equivocado em alguma colocação. Não, senhor presidente, não houve nenhuma falha. Quando você faz a disposição do material que vem do filtro, você coloca ele em pequenos montes e depois você espalha o material com o estéreo. Acontece que, no dia seguinte à ocorrência, a operação da mina foi 100% paralisada conforme a interdição que recebeu. Entendi. Mas, olha aí, o doutor Cláudio, o senhor colocou, e eu entendi a colocação do senhor, mas ela foi parada naquele momento, ela foi parada no ato. Mas, quando ela foi parada, essa é a minha, assim, eu estou seguindo uma lógica de raciocínio, quando ela foi parada, aquela disposição de material, ela já estava disposta daquela forma, e nós estávamos vivenciando, volto a lembrar, alguns dias de chuva, e sem o rompimento, não tinha paralisação da estrutura, e aqueles materiais estavam dispostos ali com aquele volume de água parado, assim, na minha avaliação, eu não sou técnico, comprometia a filtragem daquele material. Eu estou dizendo isso, até contribuindo, para que nós tenhamos uma avaliação mais precisa, e esses fatos que foram relatados lá, estando dentro da regularidade, porque eu não tenho aqui condições de colocar se estaria regular, se o processo de licenciamento permite esse tipo de acúmulo de material e disposição de material, na minha avaliação, se permite, está errado. Porque, gente, é uma coisa que não precisa de especialista para poder colocar que o material disposto sobre chuva, ele perde a sua eficácia dentro da filtragem. E aí, se ele perde a eficácia, e depois ele tem as outras imagens, até da disposição do material anterior a essa, de como era disposto o material nas pilhas de rejeito, você imagina, nós estaríamos dispondo um material que nós, assim, teoricamente nós teríamos um material com um percentual de 15% a 18% de umidade, sendo colocado em pilha de rejeito. Na realidade, nós não estávamos, na minha avaliação, colocando esse material com esse percentual no empilhamento, o que, na minha avaliação, poderia comprometer também a estabilidade do processo, da segurança desses empilhamentos. E aí que me vem a preocupação de que, se esses fatos estariam ocorrendo anteriormente, e se isso pode ter comprometido não só aquela parte da estrutura, como outra parte. Eu não estou aqui afirmando, mas estou trazendo aqui uma preocupação. Vou passar a palavra aqui ao doutor Leandro, que aí ele já faz as suas contribuições e faz um comentário também sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto importante. Uma palavra aí ao doutor Leandro Carvalho. Acho que o microfone do senhor está desligado. Sim, estou tendo um problema aqui entre o computador e a cadeira para acessar o microfone. O que posso passar aqui é que a gente está atuando aí, tanto nas barragens preventivamente, quanto nas pilhas. A gente já vistoriou todas essas pilhas e estamos continuando aí com as campanhas de vistoria. Estamos aqui disponíveis aí tanto para a Assembleia, Polícia Federal, pessoal da SEMAD também, se precisar fazer alguma diligência em conjunto. E assim que a gente terminar a nossa empresa cumprir as exigências, a gente terminar a nossa diligência aqui, a gente vai encaminhar aos órgãos de controle aí. Eu só... A outra manifestação que o senhor pediu foi sobre... Nós conversamos aqui sobre a forma que a gente verificou no local onde estariam dispostos aí os materiais que teriam sido filtrados e para que houvesse depois o empilhamento dele, imprensado e empilhado, esses materiais teriam sido filtrados e estariam aí... Qual é a forma correta, se existe uma avaliação, um acompanhamento da NM, da disposição desses materiais pós a filtragem para que a gente garanta que aquele... Como que a NM tem a garantia que aquele material filtrado é o material filtrado, a gente tem a garantia que a filtragem dele chegue na pilha da forma como ele foi filtrado. Porque eu volto a dizer, pode ser que eu esteja equivocado, as imagens foram enviadas também para a NM, e aí, nesse sobrevoo, a forma como estava armazenado os materiais que teriam sido filtrados. Eles estavam em áreas com alagamento, em vários pontos, em períodos chuvosos. Então, o que que... Como que a NM garante e fiscaliza que essas estruturas que foram filtradas estariam sendo dispostas com o mesmo... com o mesmo percentual de umidade que tiveram após a filtragem? Sim. Nesse caso, o que acontece? A empresa apresenta todos os parâmetros dentro do plano de aproveitamento econômico, né? Para a gente conferir isso em campo e ver se aquele local onde está depositado esse material aí é o mais propício para receber esse material. O que acontece muito é que, às vezes, pequenas modificações aí dentro do empreendimento não são levadas para dentro do plano de aproveitamento econômico. E, com isso, fica difícil para a NM saber qual que é a melhor forma de atuar nesse caso, porque, muitas das vezes, a empresa, por ser um adendo ao plano de aproveitamento econômico, muitas das vezes não comunica isso prontamente à NM. Então, isso dificulta um pouco a nossa percepção de como avaliar essa situação, né? Ainda mais sendo no modelo novo, né? Nessa metodologia nova aí. Então, as empresas têm que comunicar isso no novo plano de aproveitamento econômico com o projeto, bem detalhado, tá? E fica a cargo da empresa arrumar o local mais apto a receber esse material, tá? O pessoal da Valorec disse aí também sobre a questão do... Você deixa ele ali, né? Deixa ele dar uma secada para depois empilhar, tá? Mas, como sempre esse fato é uma metodologia nova, tá? E a gente precisa de... Realmente que isso seja informado para a NM da atualização do plano de aproveitamento econômico. A gente sempre... Na maioria das vezes a gente consegue ir a campo para ver essas questões mais detalhadas de pilha, barragem, esses métodos de disposição para a área técnica verificar. Inicialmente, a empresa que determina isso aí junto com o processo minerário dela mais a área que ela tiver licenciada, né? Mas a gente tem uma... A gente tem algumas experiências, poucas experiências que deram certo. Eu posso citar aqui no caso da... Da empresa da Herculano, que fez esse sistema e até conseguiu... É... Retomar praticamente a barragem B1 toda, que foi óbvio de acidente em 2004. Foi um caso que a gente acompanhou e conseguiu verificar isso em campo, tá? Mas, realmente, com essa metodologia nova aí, a parte técnica está estudando junto com o pessoal do Brasil inteiro, outros engenheiros de Minas, a diretoria colegiada, quais seriam as melhores formas e quais seriam as melhores normas a serem aplicadas aí para uma possível resolução da... da NM, justamente por ter aí um... digamos um... um vácuo, né? Que, às vezes, a gente não consegue receber essa informação prontamente e, muitas das vezes, essa informação vem para a gente avaliar somente depois que já aconteceu um incidente ou algum acidente na estrutura, tá? Então, basicamente, tendo em vista essa metodologia nova aí, a gente se atém a estudar o que a empresa propõe no projeto dela de plano aproveitamento econômico que a gente olha uma série de documentos dentro do processo minerário e, posteriormente, em campo, tá? E isso vai de caso a caso, tá? para... para essa disposição, para a gente avaliar isso aí. Muito obrigado, doutor Leandro, pelas contribuições aí. A fala... a fala do senhor trouxe aí mais uma... mais uma evidência que nós precisamos, né? de avançar na busca de alternativas, mesmo com o mesmo método, mas de alternativas que nos dê mais segurança. Quando o senhor colocou aqui agora que, olha, não... o material é deixado um tempo lá para secar, para depois ser empilhado, isso me trouxe aqui uma preocupação, porque, olha, então nós não temos aí, hoje, mecanismos de assegurar a umidade do material que está sendo empilhado. Eu acho que essas questões, assim, ou teve fragilidade no método lá, eu não sei. Assim, eu acho que essas questões têm que ser aprofundadas para que a gente tenha aí, em referência a esse caso aí, desdobramentos para outros, para um novo regramento que dê mais segurança à população, às próprias empresas, e também a toda a sociedade e o meio ambiente. Quero agradecer a contribuição de vossa excelência, quero passar aqui ao senhor Pedro para que possa fazer as suas contribuições. deputado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a postura sempre firme aí do senhor em relação aos tratos ambientais. Em segundo lugar, exaltar o papel dos servidores públicos e agentes públicos, porque são eles que fazem toda a análise, são eles que resolvem os problemas depois. Então, exaltar o papel de todos. E, por fim, embora a Polícia Civil tenha a sua vocação repressiva, ela tem seu papel preventivo também. Então, o meu objetivo é que eu não precise estar mais numa audiência dessa, tratando desse tipo de possibilidade de crimes ou de consequências ambientais, porque as coisas realmente estão funcionando. mas, de qualquer maneira, acontecendo o fato, a Polícia Civil estará à disposição, o DEMA, o Departamento de Meio Ambiente, e, pessoalmente, também, de forma bastante acessível a qualquer um dos presentes aqui. Então, agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigado, Dr. Pedro. Passa a palavra para o capitão Paulo Henrique para as suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado, deputado, pela deferência com a Defesa Civil do Estado. Assim, é uma grande honra poder contribuir. E a gente coloca, nos colocando à disposição para a contribuição que for necessária para a evolução normativa, para qualquer coisa do tipo. A Defesa Civil sempre ocupada com a segurança das comunidades e as pessoas que estão rajuzantes, próximas barragens. Então, a gente agradece essa postura do senhor, a deferência sempre, nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado pela contribuição, sempre muito bem-vinda. Eu passo a palavra agora ao senhor Cláudio para que possa fazer as suas contribuições finais. Já agradecendo, senhor Cláudio, pela sua presença, sua disponibilidade nessa comissão. Obrigado, senhor presidente Neraldino. A gente agradece o convite. Reitera a posição sempre colaborativa da Valorec. Agradeço. Eu quero agradecer aqui a presença também dos advogados da Valorec, o senhor Leonardo Costa Bandeira, e também o senhor Werner Grau Neto, pela presença nessa reunião. A todos que estão presentes. Nós recebemos aqui, durante a audiência pública, algumas contribuições dos internautas. Eu queria fazer a leitura aqui das contribuições, como faço em todas as audiências. A primeira dela, da Nanda, de Brumadinho, diz que a Valorec mente quanto as informações quanto as informações da barragem de Santa Bárbara descumpre o decreto municipal de Brumadinho quanto à proibição de circulação de caminhões, gerando graves danos ao patrimônio histórico, incluindo a Igreja Matriz de Piedade de Paropeba, com seus mais de 300 anos. Ela está se manifestando aqui em relação ao decreto que proíbe a circulação de caminhões de mineradoras dentro do Distrito de Piedade de Paropeba, que é um decreto do município de Brumadinho. A senhora Nanda também, ela coloca aqui, fez uma declaração que não existe, se não existe declaração de estabilidade, porque não foram elevados os níveis de segurança. Eu quero dizer para a senhora Nanda que existia, sim, a declaração de estabilidade. Hoje que o DIC-LISA está no nível 2 de emergência. A pilha de rejeito está interditada. Então, só para fazer uma correção, às vezes eu deixei aqui uma interpretação diversa, mas existe, sim, existia, sim, o laudo de estabilidade. Também da senhora Nanda, qual a legislação barra ato normativo que permite a alocação de rejeitos de outras mineradoras? Visto que a denúncia refere-se a rejeitos da empresa Vale S.A. Essa resposta, nós estamos aí buscando, está sendo investigado pela ANM e também pelos órgãos aqui de polícia, tanto a Polícia Ambiental quanto a Polícia Ambiental do Estado. Aqui o Dr. Pedro, muito bem representado pelo Dr. Pedro e também conduzida pela chefia do Dr. Bruno Tasca, que tem contribuído muito com essa comissão, e também o Dr. Frederico, juntamente com a Subsecretaria de Fiscalização da SEMAD. É importante que existe uma interação muito grande desses órgãos para que nós possamos ter celeridade na apuração desses fatos e que esse fato sirva como um fator. Quando o Dr. Pedro colocou, olha, todas as ações da Polícia Civil têm cunho educativo. todas as ações, das ações de fiscalização, elas têm um desobramento num cunho educativo e numa transformação da realidade. É isso que nós buscamos. Nenhum de nós aqui quer prejudicar ninguém, fazer nenhum tipo de conotação negativa. Todos nós queremos o quê? A segurança. A segurança jurídica, a segurança ambiental. Ninguém, nenhum de nós, eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos sentados nessa mesa, ou que está na plateia, ou que está nos assistindo, nenhum de nós sequer imagina a possibilidade de novos rompimentos, acidentes ou crimes ambientais no estado de Minas Gerais. Então, nós temos que trabalhar para isso. Eu acho que nós temos um ambiente muito propício de um esforço conjunto para que, nesse somatório de esforços, de forças possa trazer aí um resultado de uma segurança maior para a nossa sociedade mineira. Eu, cumprida aqui a finalidade da audiência, eu agradeço a participação de todos, solicito a consultoria e assessoria dessa casa para realizar as notas taquigráficas dessa reunião, disponibilizá-las a todos os convidados dessa reunião, tornar pública aí as atas, a ata dessa reunião, e para que a comissão possa fazer análise de todas as colocações e contribuições dessa audiência pública para os futuros trabalhos em relação a esse tema e em relação também ao tema que será discutido nessa comissão nos próximos meses, que é a segurança na destinação dos rejeitos. Eu digo o seguinte, nós temos aí, após o Mar de Lamas Nunca Mais, o empilhamento de rejeito, a forma de disposição de rejeito, é o empilhamento de rejeito a seco. Então, nós temos que ter essa segurança e discutir de forma ampla, aberta, vamos discutir empilhamento de rejeito, barragem, a segurança das estruturas, quais são os métodos que podem ser desenvolvidos e avançados e aplicados para que nós tenhamos segurança. Então, eu tenho a convicção que essa audiência pública cumpriu o seu objetivo de dar mais clareza, dando a oportunidade de todos se manifestarem para que aí a gente possa continuar desenvolvendo esses trabalhos. Eu agradeço a todos. Está encerrada essa audiência pública. Obrigado. 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 Obrigado.